Fala, galera! Boa noite! Bem-vindos ao terceiro dia da quarentena, da quinta quarentena? Caraca, quinta quarentena já, Anderson! Eita! Tudo bem, pessoal? E aí, pessoal, tudo bem? A galera tá produzindo muito no Discord, quem tá acompanhando o Discord, né? Então, se você tá chegando aqui, essa é a primeira live que você tá acompanhando, pessoal, né? Volta lá no canal do YouTube da escola, o Trezina Revo, e tem mais dois videozinhos, né? Onde a gente já produziu alguns elementos, então não esquece, né? Que hoje não é o primeiro conteúdo, inclusive hoje eu vou assumir que você já conhece algumas ferramentas, então a gente só vai aplicar um pouco mais do que a gente conhece. Felizmente eu não vi grandes, não sei se o Anderson tem alguma ferramenta que a galera se bateu, mas parece que ontem a galera realmente gostou de modelar a casinha e não apareceu nada pra eu ligar a luz vermelha aqui e dar uma bronca. Galera, presta atenção nisso, né? Você viu algo, Anderson, em especial que vale a pena a gente revisar? Olha, professor, não, acho que a galera tá se virando bem. Se pintar alguma ferramenta assim, eu já posto aqui, mas eu tenho reparado que a galera tá empenhada, então os monitores também estão ajudando bastante, então tem fluído bem. É, o mais legal é ver a galera postando uma dúvida e logo em seguida falando esquece o Proportional Edge, edição proporcional, esquece, desconsidera, né? Eu falei que essa ferramenta é perigosa, mas é importante, né? Todo mundo viu que ela tem um diferencial na modelagem muito, muito, muito interessante. Hoje é o dia oficial do Star Wars, né? 4 de maio é o dia universal aí do Star Wars, a comemoração de todo esse estilo, histórias que tem por aí. Então, meu Instagram, metade das pessoas que eu sigo acho que é fã de Star Wars, porque só deu pop de histórias, de stories do Instagram. Eu tô com a minha navezinha aqui. Então, o que a gente vai fazer hoje, pessoal? A gente vai fazer as espaçonaves. Mas antes eu quero falar um pouquinho do curso, né? Do curso que eu dou com o Anderson aqui na escola, né? Olha, a Mel, vocês não conheciam a Mel? Acho que é a primeira vez que ela tá falando aqui na live. Mel é uma pincher pequenininha, pra variar, bem pequenininha. Então, vamos falar um pouquinho só do meu curso da escola, tá, pessoal? Se você gostou da minha didática aqui, a gente dá um curso que tem uma duração de 24 semanas, né? Mas eu sempre falo que é 24 semanas com plus, né? Porque a gente fala bem mais coisas no curso, né? Então, ele tem uma pegada de fundamentos no começo do curso, né? Nesses seis meses. E depois a gente entra com tópicos extras, né? Até um pouquinho de VFX, renderização, visualização de arquitetura, renderização de produtos, escultura, né? O curso é monitorado, né? Então, existe a monitoria, a gente acompanha você. Eu sempre falo que um dos principais objetivos do meu curso é que você termine o curso, né? Ou produza cenas que vão valer pro teu portfólio, né? Pra que você já comece a se colocar aí no mercado de trabalho. E nesse processo, né? A monitoria, o nosso acompanhamento próximo, que é feito na nossa comunidade do Discord, é essencial, tá? Fora isso, né? Eu sempre sonhei de quando criasse um curso, eu tivesse uma comunidade de alunos muito próxima, né? Então, a gente já tá lá com duzentos e noventa alunos. Nossa, é tudo isso mesmo. Duzentos e noventa alunos dentro da comunidade, né? Já tem alunos que têm dois anos, que já estão mais experientes, tem a última turma agora, né? E na comunidade eu também tenho aulas, né? Então, mesmo que a tua aula tenha acabado, eu também tenho um bate-papo que eu tô fazendo toda semana com a comunidade, em que eu crio cenas, né? As cenas que eu mostrei, inclusive, ontem do Farol e da Tie Fighter, eu fiz lá, né? Então, é um curso bem amplo, né? Você vai ter aí um ano de monitoria, um ano pra você fazer a produção das tuas cenas, e fazer parte da comunidade, tá? A galera tem curtido bastante. Se você tá com interesse no curso, entra no grupinho do WhatsApp, né? O Ali já coloca ali pra vocês o link no chat, ele também tá na descrição do vídeo, porque na segunda-feira vai ser liberada uma venda com desconto pra quem tá participando aqui da quarentena, tá? Então, se você tem dúvidas, né? Ou quer informações ali do curso, entra lá no WhatsApp que você vai conseguir, né, um pouquinho mais de informação. A galera tá falando que tá modelando personagem, modelando casinha. Eu já vi nos Instagrams de uma galera que já tá terminando, né, de pessoas que já conheciam um pouco de 3D. Hoje eu vi uma cena muito legal, postei no meu Stories, de uma X-Wing, ficou muito legal, uma X-Wing em movimento em cima do oceano. Então, dá pra fazer cenas muito legais, né, pessoal? Eu vou falar um pouquinho das dicas que eu tenho aqui da quarentena. O intuito da quarentena não é necessariamente você copiar as minhas cenas. Você pode fazer isso, fique à vontade de fazer isso. Mas aproveite também pra curtir um pouco o processo, né, criar a tua cena. Então, faça uma variação de estilo de cena, posicionamento dos elementos, se você não se sentir confortável ainda de criar outros elementos, né, gere uma outra cena, tente fazer uma outra maneira de posicionar esses, né, enquadrar os elementos que você vai estar trabalhando. Se você quiser usar um pouco mais, você não precisa fazer o Star Wars. Você pode fazer Harry Potter, né, eu tenho citado o Harry Potter e o Senhor dos Anéis. Ontem tinha um aluno no Discord que tá fazendo os três ao mesmo tempo, né, tá fazendo um quadro com três cenas de Harry Potter, Senhor dos Anéis e Star Wars. Então, fique livre pra fazer, né, algo que seja legal, que você vai gostar de mostrar no teu portfólio. Aí, o mais legal é que a gente tá fazendo acompanhamento no Discord. Então, entra lá no Discord da escola, também tá o link na descrição aqui, né, e lá a gente tá fazendo acompanhamento de perto pra tirar dúvidas, não só de Blender, de composição, de arte, né, a gente não começou oficialmente a montar a cena, então não teve muita dúvida disso ainda, mas, né, a gente tá com sete alunos do curso que são monitores no Discord, e vão acompanhar também, né, o processo de evolução da cena de vocês, né. Lembrando que quem curte a quarentena tem mais outras quatro quarentenas disponíveis no canal da escola, tá, tá no canal da escola Revolution, do YouTube, e você também pode, né, aproveitar pra criar mais algumas ceninhas aí pro teu portfólio. Vamos lá, então, pessoal. Vamos pro Blender. Hoje eu vou lembrar de pôr a tela, tá, o Anderson não me lembrou aqui, ó, eu vou lembrar de pôr a tela do Blender. Deixa eu chamar aqui, pessoal, deixa eu compartilhar a tela. Tá. De transmissão, né, vamos trazer pra hoje não ter nenhum problema em transmissão, e a gente fez uma troca do vídeo da live, tá, infelizmente eu esqueci de gravar desde o comecinho da live, mas, quando eu comecei a gravar, eu refiz a primeira casinha, né, então lá por perto de uma hora e vinte, quem for reassistir o vídeo de ontem, mas pode pular o vídeo pra uma hora e vinte, e você vai ter todo o conteúdo da live ontem sem problemas, né, ele foi a gravação daqui, a gente fez a troca do vídeo lá do dia dois. Então, eu estou gravando aqui, por desencargo a minha tela. A galera já está perguntando aqui, Anderson, qual é o professor pra gravar? Está gravando, eu estou lendo aqui. Hoje, pessoal, a gente vai fazer duas espaçonaves, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre como criar fios, né, eu acho que ontem a gente fez muita coisa na cidade, né, a gente conseguiu praticamente criar todos os elementos. O único detalhe que eu acho que é legal a gente colocar lá também, são alguns cabos, né, pra ligar uns tubos, né, tem muita coisa de, na ficção científica, de eletrônicos, né, então vamos aprender a usar um outro tipo de modelagem, um outro tipo de modelo. O que a gente fez até agora é o modelo de polígonos, né, em que você tem as faces lá, que você brincou no modo de edição. Hoje, né, eu vou mostrar pra vocês, agora no comecinho, pra gente adicionar esse detalhe, a gente vai falar um pouquinho de curva BZE, tá? Eu vou abrir, inclusive, aqui a minha ceninha da live. Vamos ver qual delas eu vou pegar aqui. Vou pegar essa daqui. Ou essa. Vamos pegar casa 1, pessoal. Vamos pegar a primeira casinha, né? Vamos supor que você queira colocar alguns detalhes aqui nessa casinha, né? Por exemplo, eu quero criar um cubinho pra fazer uma espécie de um painel elétrico, né? Então, isso daqui é modelagem tradicional que a gente viu, nada de especial. Então, vamos fazer um painelzinho. Deixar assim mesmo, tá? Eu vou também colocar, por exemplo, aqui uma esfera aqui no teto, como se fosse um elemento qualquer. e como faz pra ligar um fio, né? De uma geometria pra outra. Pra isso, você vai criar aqui, olha, prestem atenção, add curve BZE. O que esse cara cria? Ele cria uma curva, tá? Pra trabalhar com ela, você também vai entrar no modo de edição. Então, tem uma piada que é bem comum no Blender, que a cena padrão do Blender vem com um cubo. Então, normalmente, você começa com a cena, apaga o cubo e daí, volta e meia, você acaba criando de volta o cubo porque vai precisar dele. Na curva, é a mesma coisa, né? Essa curva padrão que a gente tem aqui, a gente não vai usar. Então, selecione ela, faça uma janelinha, selecione, né? Olha que ela tem o pensamento de vértice e transformação igual da modelagem poligonal, né? Só que aqui a gente tem uma curvinha. Eu quero que você apague essa, porque a gente vai criar a nossa agora usando um branco especial. E agora, você vai clicar aqui na barra de ferramentas, menu T, se não está aparecendo pra você, essa ferramenta. Cuidado, eu não vou ligar a luz vermelha, mas um monte de vocês vai clicar no primeiro brush, não é o primeiro, tá? Esse daqui se chama Notate, é o brushzinho que eu uso pra desenhar na tela. Não é esse aqui que você vai clicar. É no segundo, tá, pessoal? Então, Notate não é o que você vai pegar. Você vai pegar o chamado Draw, a ferramenta Draw. Esse cara desenha curvas aqui na superfície. E o que você vai fazer? Você vai trocar aqui na ferramenta, lá em cima, olha lá, de cursor pra superfície. E agora, você vai desenhar uma linha. Desenha uma linha qualquer. Ela vai ficar um caos, nem sempre vai funcionar direito, mas o que ele faz quando você clica na superfície é que ele vai meio que tentar grudar na superfície conforme se desenha. Veja que a curva não está bonita e agora que você vai ter que deixá-la bonita mexendo nos vértices. Então, agora você vai mexer nos vértices. E perceba o seguinte, cada vértice tem, quem já mexeu em softwares vetorais tipo o Illustrator, tem as tangentes dele, e é com ele que você vai ajustar a curvatura. Então, você define a posição do vértice na curva e com as tangentes você define o comportamento dessa curva, como essa curva sai daquele ponto. Então, vamos lá. fazer uns ajustes. Se você não quiser mais um vértice, não quer um vértice, está me atrapalhando, é selecionar o vértice e apertar X e apagar o vértice. Sem problema nenhum. Rapidinho. Olha lá, não queria aquele vértice. Então, arrume. Olha que eu sempre rotaciono bastante a câmera ao redor aqui do modelo. Algumas curvinhas podem ser um pouco mais chatas para fazer, mas é rapidinho, tá? Ser paciente para que tenha uma forma legal, se quiser. Olha que a curva sai meio que da superfície aqui da caixinha. Então, pratiquem. No começo, vocês vão achar um pouquinho estranho a tangente, mas é super tranquilo. Depois que você criou a curva, pessoal, o que você vai fazer? Volta para o modo objeto. Eu já crio mais uma curva aqui só para a gente adicionar mais um detalhe. Então, depois que você criou a curva, você vai vir aqui na propriedade da curva. Lembra que quando eu tinha modelagem poligonal, olha que eu tinha um triângulo verde aqui. Quando eu estou com a curva selecionada, o triângulo verde vira essa linhazinha verde. Então, clica nessa linhazinha verde e você vai vir aqui embaixo em geometry. Olha lá, tem várias abas aqui. você vai vir na aba Geometry, Round e você vai aumentar o Def. Olha lá o tubinho, olha que legal. Então, aqui você escolhe literalmente a resolução do tubinho. Nas configurações padrões, ele já entrega uma boa qualidade visual do tubinho. Então, não tem muita coisa para você configurar na resolução. Se aparecer algum probleminha, no Discord a gente ajuda de maneira individual. Mas eu acredito que isso daqui não vai ser um problema para a grande maioria de vocês. É claro que eu coloco os botões que eu estou apertando. Eu tenho usado bem pouquinha atalho nas quarentenas, mas de vez em quando eu sem querer acabo usando alguns botões a mais. Perguntas legais. Então, já tem algumas perguntas ali extras. Vamos criar mais uma curva. Vou fazer vamos lá criar um fio que vai estar enrolado, por exemplo, aqui. vou lá de volta. Você pode entrar na mesma curva agora para adicionar outra. Então, olha a dica. Você não precisa criar uma nova curva que é de se você quiser a mesma espessura nesse fio. Você pode entrar na mesma curva ao invés de vir no menu Add BZ. Olha lá Add Curve BZ. Se você não quiser adicionar uma nova curva para ter um raio diferente, você quer o mesmo raio, entra na mesma curva, pega a mesma ferramenta de draw e agora você vai desenhar. Então, por exemplo, desenhar aqui um rolo de fio perdido. Olha que já ficou bem legal. Então, vamos arrumar agora um pouquinho os fios. Olha a tangente, como é importante se quiser deixar aparecendo que o fio está saindo da superfície, que você pode mexer na tangente para isso. e vamos supor, foi uma pergunta bem legal ali, agora eu esqueci de quem que era. Olha lá, apagar um vértice, está com muita resolução, não quero, não quero esse vértice, então x vértices, não quero esse vértice, x vértices, não quero esse vértice, x vértice. Você também pode adicionar vértice. Eu gostaria de ter mais controle nesse segmento, eu queria ter a possibilidade de ter um pouco mais de controle, e só as tangentes não estão permitindo fazer o que eu queria. Então o que você faz? Você vai selecionar o segmento e o segmento é os dois vértices que estão no segmento, os dois vértices da ponta do segmento. E você vai vir aqui em segmentos, subdivide, tá? Então olha lá que aqui eu adicionei mais um vértice, então você vai adicionando um vértice. Oi Anderson. Oi o Arthur Faca e aproveitando, o Henrique Boia perguntou se tem como colocar os botões dos comandos que você está apertando na tela. Ah, já colocou. Já coloquei. Se fosse sexta-feira, Anderson, eu até falaria, mas agora... Eu não me parei ali embaixo, mas foi já. Então, olha lá, eu não usei nenhum atalho especial até agora, tá pessoal? Tudo por enquanto foi mouse, olha que legal. O que você pode fazer? Você pode colocar detalhes agora, né? Você pode criar um cilindro para criar uma espécie de um botãozinho. Existem, tá pessoal? E no Discord volta e meia aparecem algumas perguntas associadas. Existem muitas ferramentas que é impossível o nosso tempo para falar na live e tem algumas, por exemplo, que facilitaria talvez o alinhamento desse cilindro aqui que seria bem prática da gente usar. mas por que eu não uso? Porque é muito conteúdo para passar aqui e pode acabar confundindo quem nunca começou. Veja que, mesmo não usando uma ferramenta de alinhamento que permitiria eu fazer um alinhamento talvez um pouco mais eficiente, mais rápido, do botãozinho aqui sobre a superfície, o processo manual funciona, ele é só um pouquinho mais longo. Tem alguns modelos, alguns, por exemplo, que eu sempre volte meio que eu estou fazendo com os alunos, eu falo, não vou usar tanta ferramenta para curtir modelagem. Às vezes ficar no básico é algo legal também, você esquecer um pouco de todas as tranqueiradas que a gente tem que pensar na parte da técnica e curtir o processo de modelagem com o mínimo possível. Então, não se prenda tanto a ferramenta assim também. É importante conhecer, com certeza, faz parte do fundamento, do 3D, mas de vez em quando fala hoje, não vou usar algumas ferramentas, eu quero curtir o processo de posicionamento manual. Então, olha lá, vamos fazer um bevelzinho aqui, para deixar arredondadinho, eu vou criar um botãozinho. Uma outra dúvida, professor, que seria do Vitor Queiroz, qual seria a diferença do BZ e do Path, no caso, para fazer os tubos? Os tubos. Então, são tipos de curvas diferentes, tá? O Path ali nas curvas, ele utiliza um sistema de curvas chamado NURBS, vocês podem usar, se não quiser usar a curva BZ. A diferença é que o Path não tem tangentes, o Path, ele é um sistema de curvas sem pesos. Olha que legal que fica, né, pessoal? Vai dizer que não fica legal desenhar fios assim, nos elementos, né? Então, se fizer a espaçonave, por exemplo, a espaçonave sendo abastecida, dá para colocar um monte de fios saindo, né? Olha que legal. se você quiser usar o Path, tá? É uma outra opção. A diferença do Path é que ele não tem, olha lá, as tangentes, né? A curva, ela funciona por um processo de interpolação com os vizinhos, tá? O que que acontece? A ferramenta Draw, né? Por padrão, ela desenha BZ, né? Então, olha lá, que se você desenhar aqui, é BZ ou Poly, né? Então, para a ferramenta Draw, você só vai conseguir desenhar BZ, daí o que você tem que fazer é fazer a troca, tá? E a troca do tipo de curva acontece em Curve, Set Spline Type, NURBS, né? Daí você deixa de ter a tangentes e na curva NURBS só tem uma espécie de interpolação pela posição dos próprios pontos, tá? Então, pode ser legal em alguns contextos. Ela é bem elaborada, tem pesos para deixar, por exemplo, olha que esse vértice aqui quando desenhou, ele ficou duro, né? Ele não está arredondado, então existem alguns pesos de curvatura, mas foge um pouquinho aqui do conteúdo. Mas eu acabo preferindo no meu dia a dia usar a curva NURBS, né? Eu não sou um grande fã das tangentes, às vezes elas podem ser um pouco complicadas. Não que o NURBS também não tenha suas dificuldades quando a gente está gerando uma curva, mas são dois estilos que acabam gerando no final a mesma geometria, né? É possível você fazer a mesma geometria usando os dois estilos de curvas. Para quem quer alterar a curva ao longo, a espessura da curva ao longo dela, vamos lá à ferramenta que fica aqui, dois ícones abaixo do Draw, o Radius, tá? Então olha lá, o Radius permite você aumentar ou reduzir. Olha que legal. Olha que legal. Então quer fazer variação, é só usar o Radius e tá lá, olha que legal. Todo mundo pegou, galera, essa parte das curvas. Diria que é a cerejinha do bolo aqui para a gente colocar nas casinhas. É bastante usado nas cenas de Star Wars, esses detalhamentos de painéis elétricos. Lembra que isso aqui é um painel elétrico que você está trabalhando, acho que vale a pena a gente fazer com calma. Então se isso aqui é um painel elétrico, o que você vai fazer? Vamos falar um pouquinho sobre espaçamentos, né? Então talvez deixe o espaçamento do painel. Vou mostrar em render, galera, para vocês entenderem o que isso pode mudar. Vou afinar um pouquinho a caixa. Não que quando a gente não for renderizar a gente não possa fazer isso, mas vamos falar rapidinho de render, tá? Vou soltar um render aqui, eu não quero mostrar para vocês sinceramente como renderiza, mas qual que é a ideia do espaçamento? É você fazer uma espécie de uma sombra que mostra a separação dos dois objetos, né? Como eu tenho algo aqui mais estilizado, olha que essa sombra pode ser muito legal. Olha lá a sombra de separação dos elementos. Então pense nisso quando você estiver criando os elementos que são compostos. Ontem, por exemplo, quando eu modelei algumas peças daquela torre que parecia um farol, eu acabei fazendo o corpo da torre penetrando na base, né? Então talvez começar o corpo da torre um pouquinho para cima da base fosse legal para gerar essa espécie de espaçamento. Olha como fica bonito. Quando a gente não tem isso, parece que vira uma peça única. Olha a diferença que você tem no render. É claro que você pode ajustar isso depois, então não é um detalhe importante, mas é só para você já começar a pensar agora. E o painel elétrico aqui a gente pode fazer. Vamos aplicar a escala. Ctrl-B. Vamos reduzir um pouquinho de divisões. Lembre de não pesar muito nas divisões em elementos pequenos. Você pode fazer, por exemplo, um set, uma extrusão. E agora você pode colocar alguns botõezinhos aqui dentro, né? Lembra do cursor, pessoal? O cursor pode ser prático aqui. Então eu vou selecionar a caixinha Shift-S e cursor para seleção. para que eu crie agora uma caixinha que vão ser os botõezinhos e eles já nascem aqui. Então vai ser mais fácil para fazer o posicionamento. Então agora eu viajo aqui nos botõezinhos. Depois pode colocar cores individuais neles. olha que eu sem querer eu usei atalho. Falei que não ia usar atalho, mas sem querer eu acabo usando. Me digam, galera, se está travando alguma coisa hoje, pessoal. Até por curiosidade está tudo ok. Ok. Olha que legal que ficou, pessoal. Então são detalhes muito legais para você colocar na geometria. Em especial, quando você estiver pensando em qual que é a casinha principal, trabalhe mais nela. Coloque mais detalhes nessa casinha. E daí algumas outras vão acabar aparecendo mais para trás. Daí você pode colocar menos detalhes que ela acaba não aparecendo tanto. Então foque sua atenção em uma ou duas casinhas que você gosta muito. conforme a gente começar a criar cena a partir de amanhã. Hoje acho que a gente não vai ter tempo para isso. Daí você vê se as outras casinhas precisam de mais detalhe. Então não perca tanto tempo detalhando tudo que você tem no teu modelo. Acho que assim em duas casinhas já está mais do que legal. Parece que aqui entrou um porg nesse fio aqui e ele está entalado no meio do fio. Ivan, aproveitando que está no contexto do fio, você pode repetir a ferramenta Draw por gentileza? Posso sim. Agora ficou um pouquinho de dúvida. Vamos fazer mais um fio. Vamos lá fazer por exemplo um post. Olha lá o que você pode colocar. Vamos variar. Boa. Vamos lá criar um cilindro. Então vamos modelar um post. Talvez esse post você possa fazer depois que a torcida estiver começando a ser montada. Não precisa ser agora. então nesse caso aqui eu quero fazer uma linha que vai atravessar por exemplo dessa bolinha para cá. Vamos lá criar uma curve BZ. Eu recomendo que você fique no BZ. Pessoal não precisa ir para a curva NURBS. Olha que a curva já existe. Então você entra no modo de edição e apaga essa curva. Ela não é necessária. e aqui dentro do modo de edição você vai pegar o Brush Draw. Não é o Brush Annotate. Um monte de vocês vai rabiscar toda a tela. Se vocês rabiscarem a tela e fizerem isso aqui para apagar esse cara aqui vocês vão entrar para não lembrar de ter alguma opção de apagar aqui. Tem duas maneiras de apagar se você fez isso aqui. Uma delas é você pegar o outro brush que tem aqui dentro que é o Eraser que vai permitir você apagar. Então é só clicar e tem o Eraser. a segunda opção para você apagar é clicar a tecla N que vai abrir um menuzinho do lado direito ele fica oculto. Inclusive se esse menu está aparecendo na tua tela e tem uma resolução menor ele atrapalha bastante e normalmente não usa ele. Então N aparece e some esse menu. Daí você vai vir em View lá embaixo Annotate você vai clicar no menos e daí você apaga o rabisco. Daí volta aqui e pega a ferramenta Draw. então para esse cara o que a gente vai fazer? Talvez desenhar pela superfície seja ruim porque tem um espaço vazio então olha lá que eu vou tentar então talvez seja melhor desenhar com o cursor mas vamos lá ver como vai ficar nessa saída aqui o que ele vai fazer. Olha que ele fica meio maluquinho se você fizer isso. Então como que você desenha nesse caso que o fio é flutuante? Se o fio é sobre a superfície vou desenhar mais um. deixa o surface marcado. Se você tem um ponto flutuante aqui em que a curva tem que sair de um objeto para o outro o que você vai fazer e que eu recomendo é garanta que o cursor que é esse cara aqui ele esteja num dos elementos tá? Tipo no post então volta no modo objeto Shift S cursor para seleção tá? Daí você vai olhar aqui mais ou menos de onde você quer tem um bom plano desenho da curva então olha lá seleciona um dos elementos que você que tá na profundidade que você considera ideal normalmente tem um elemento que vai sair o fio tipo post Shift S cursor para seleção daí você vai entrar no modo de edição da curva que tá aqui né? Então olha que eu selecionei a curva pelo outliner tá? Eu não tava achando onde que ela tava aqui na tela e daí você vai vir aqui no pincel e vai selecionar a opção cursor então a superfície é quando você quer desenhar sobre uma superfície cursor é quando você quer desenhar em relação a profundidade da câmera com o cursor né? Então olha lá fazer uma barriguinha olha que não fica perfeito mas já tá quase lá os pontos né pessoal? Então já tá quase perfeito por exemplo essa curva talvez pudesse ter só dois pontos não três vou apagar esse segmento olha que legal lembra que fios normalmente tem uma barriguinha e agora você vai entrar na propriedade da curva é no mesmo lugar que você entrava na propriedade dos polígonos lá pra arrumar normal que eu mostrei ontem o auto smooth só que agora ele vai mostrar as propriedades da curva você vai vir em geometry round e vai aumentar o depth olha lá e o que que se pode fazer por exemplo colocar mais fios deixar mais caóticos aqui né então você coloca shift d shift d você pode trocar aqui a posição desse ponto na superfície você pode mexer na barriguinha aqui desse cara você pode mexer no raio pra que você tenha alguns esse fio seja mais fininho olha lá a ferramenta de curva aqui do blender é muito legal olha como você adiciona um detalhe muito rápido né então olha lá que aqui essa curva ela acabou penetrando aqui na casinha então arrume tem que trocar pra ferramenta de mover não na ferramenta de raio olha que legal então lembrando dois modos de desenhar né a superfície quando se tem uma superfície pra desenhar e se você quer desenhar voando eu recomendo que você alinhe o cursor que é o shift s no objeto selecionado num objeto que tá mais ou menos na profundidade que você quer desenhar né então quando você põe no modo cursor aqui ele vai desenhar em relação a profundidade desse elemento tá vamos pra espaçonave pessoal pra espaçonave pessoal eu vou criar eu vou criar coleção então lembre de deixar tudo organizado por enquanto em coleções vamos começar com a tie fighter só lembrando galera ctrl s aí não esqueçam no ctrl s vocês falam assim mas tem um monte de gente nos cards falando nossa trabalhei 40 minutos travou perdi todo software trava tá pessoal blend é um software extremamente estável mas mesmo assim ele pode travar então ctrl s maia nós vamos fazer uma arvorezinha muito bem por ter me lembrado quando eu estiver fazendo a fumaça me lembrem de eu também mostrar como a gente talvez possa fazer uma arvorezinha que pode ficar bem legal aqui no contexto dessa cena vai ser uma tentativa eu adoro improvisar aqui na live mas acho que a mesma maneira que eu usei pra fazer a fumaça pode ficar bem interessante pra gente fazer uma arvorezinha tá então a gente já já fala sobre fala sobre isso quando a gente começar com Geometry Nodes hoje já tem Geometry Nodes galera então vamos lá pessoal olha que eu já criei uma coleção e a Tie Fighter não é um elemento tão simples assim deixa eu abrir aqui a minha cena tão simples assim em que sentido ali geometricamente é simples mas ele tem proporções a casinha é um elemento que a gente tá criando a não ser que você falasse essa é a casa do Luke Skywalker daí você teria que ter ido procurar referências pra fazer uma releitura artística da casa do Luke Skywalker a gente não tem muita referência visual de como são as casas de Tatooine mas a Tie Fighter é uma das naves mais famosas do cinema de todo cinema não só de Star Wars é provavelmente uma das mais conhecidas então o que você tem que fazer procurar referências de proporção dessa nave e se você tem uma preocupação com proporção até porque a gente tá fazendo uma releitura dessas proporções pra ter um modelo um pouquinho mais estilizado com proporções forçadas você antes de modelar você tem que fazer a blocagem como eu falei a blocagem é um pré-estudo do que você quer fazer de volumes nisso você estuda silhuetas proporções você já começa a pensar em decisões geométricas você já começa a visualizar será que aqui realmente vai funcionar ser uma esfera será que a minha saída aqui é desse tipo será que eu uso essa técnica de modelagem então a blocagem eu sempre falo com meus alunos é uma parte meio que obrigatória em especial em modelos mais complexos lembra que mesmo no personagem que a gente que é super simples o corpo e a cabeça eu mencionei a blocagem pra vocês porque se você acertar a proporção ou pelo menos quase acertar a proporção do corpo e da cabeça do personagem o resto tá fechado você já tem um ponto de saída então sempre que você tiver formas que você ainda tem uma indecisão não comece sem blocagem senão você vai ter problemas de às vezes refinar o modelo e quando chegar no final você fala putz mas tá muito desproporcional e talvez tem que recomeçar ou perder parte do teu modelo né é pra não ficar tão diferente eu vou inclusive deixar aberto um pouquinho minha Tie Fighter aqui pra eu ver as proporções né a Tie Fighter ela é formada por um hexágono e a gente consegue fazer o hexágono aqui com um cilindro né então cria lá um cilindro de seis divisões olha que o cursor pessoal tá fora do centro do mundo né como a gente vai começar um novo elemento vamos lá alinhar o cursor Shift S cursor para origem do mundo né então olha lá que o cursor voltou lá pro zero zero vai ser mais fácil agora a gente trabalhar assim tá então vamos lá adicionar o cilindro de seis divisões se você quiser já estudar ele aqui dentro das propriedades né antes de ir pra transformações então rotaciona ele 90 graus em Y você pode mexer na altura se já quiser colocar ele um pouquinho pra direita né então você já pode brincar aqui com os parâmetros de criação dele né senão você poderia fazer tudo por transformações tranquilamente né o legal de você mexer por aqui é que a escala aqui é proporcional você não precisaria aplicar a escala depois né mas aqui já tá interessante como a gente tá fazendo blocagem eu acho que por enquanto ele tá numa boa forma tá lembrando que se você usou né quando a gente for modelar você vai precisar aplicar a escala se você usou a escala não proporcional pra achatar o cilindro aqui tá esse cara tem também a parte central que é uma esfera vamos criá-la uma OV-Sphere eu recomendo pra essa nave 64 e 48 divisões e eu também tenho aqui um segundo elemento que é importante que é o eixo central da nave que vai ser um cilindro então vamos lá reconfigurar esse cilindro vamos fazer 32 divisões é meio exagerado mas vamos 32 32 divisões ele é mais fininho e ele vai ter rotação em Y de 90 graus então vamos aumentar a profundidade então olha que já começou a aparecer uma Tie Fighter vamos começar a mover então agora chegou a hora de você fazer o ajuste de tamanhos né da tua espaçonave aí pra ficar na proporção que você tá buscando se quer que a asa fique maior se você quiser aumentar o diâmetro do tubo você vai pegar escala e você vai clicar aqui no quadradinho vermelho olha lá plano X né aumenta só a escala você não tá mexendo do raio né você não tá mexendo no comprimento do tubo olha que legal e por enquanto né só pra gente entender se tá funcionando eu vou duplicar esse cara e mover eu apertei X e eu movi pra esquerda né então já ficou legal acho que tem um bom ponto de partida gosto da proporção o que você acha Anderson eu curti professor curti bastante né então tem várias peças desse modelo né ele tem algumas contando aqui são algumas boas pecinhas uma duas são pelo menos oito peças que a gente vai fazer né então vamos lá começar com a asa né então o que eu vou fazer pra asa vamos lá aplicar a escala né eu sei que a escala tá proporcional aqui mas de qualquer forma vamos fazer um passo pra que você lembre disso né aplica a escala porque eu vou modelar né o que a gente vai fazer agora eu vou entrar no modo de edição vou selecionar o modo face e vou pegar as duas faces aqui frente e trás e vou dar um inset esse cilindro aqui pessoal é a base né então deixa eu mostrar aqui só pra vocês entenderem um pouquinho no contexto que a gente tá modelando a gente tá definindo qual que é o tamanho desse cara aqui tá essa peça de acabamento vamos dizer assim né a peça estrutural aqui dessa asa então olha que eu fiz isso dos dois lados o próximo passo você vai pegar as seis faces aqui do anel da direita as mesmas da esquerda poderia ter usado o loop aqui né olha lá o alt funciona o alt shift funciona pra pegar elas e agora presta atenção no comando a gente vai usar um inset também olha lá inset mas você vai ter que entrar nas propriedades do comando e ligar o individual né então olha lá que legal o individual ele faz o inseto por face o que que você precisa lembrar se você ligou o individual aqui a próxima vez que você for chamar o inseto o individual vai estar ligado né então em algumas situações você não quer essa separação entre as faces então cuidado presta atenção né que o individual faz isso existe uma outra manha pra você não precisar ligar o individual aqui dentro né o que que se faz você chama o inseto aqui dentro e antes de clicar com o mouse você aperta o i aqui dentro né então antes de confirmar o comando eu apertei i tá o i faz o individual né o comandinho de ligar o desligar o individual tá e veja que agora ele vem ligado automaticamente então só lembra depois de desligar aqui esse comando qual o próximo passo antes antes da gente modelar e fazer os buracos aqui dessa estrutura né eu vou precisar depois fazer um fechamento pra esse cara aqui né então a gente pode modelar o fechamento criando de volta um hexágono ou herdando da asa que a gente tem ali na esquerda mas uma das possibilidades é eu gosto de mostrar isso até por curiosidade é você reaproveitar a malha né se eu sei que eu vou precisar de um painel aqui que vai fechar depois os buracos que eu vou abrir agora é o que que se pode fazer antes de fazer a abertura eu vou duplicar esse elemento dei um shift D então eu só peguei um lado tá pessoal não peguei outro lado então olha que eu tenho uma duplicata e eu vou separar esse elemento P seleção tá olha o que aconteceu eu tenho esse elemento aqui no Outliner né olha lá vamos lá organizar olha que eu tenho só aquela casquinha separada eu vou usá-la depois não vou usá-la agora tá e o que que a gente vai fazer agora vamos trabalhar inclusive no contexto só desse elemento você vai selecionar o parzinho frente e trás olha lá frente trás trás add bridge e você vai fazer isso pra todos olha lá e agora pessoal né todo mundo pegou esse detalhezinho da asa eu posso repetir fazer a outra asa eu faço eu faço ela de volta nesse passo né que é bem tranquilo o Lohan falou que pelo jeito a Thaia é mais prático que as casinhas eu acho que não é porque é mais prática que você já está acostumado com as ferramentas de modelagem né então você já vem no processo de evolução né olha como estudo é importante né no primeiro dia a gente usou só o proportional edit no segundo dia ontem eu bombardei vocês com 7 ou 8 ferramentas de modelagem diferentes e hoje você já conhece um pouco as ferramentas então você já sabe o que é estudo você já sabe o que é inseto você simplesmente vai usando e acompanhando a ordem que eu criei né que eu estou fazendo aqui para gerar Tie Fighter né então isso é o processo de evolução do estudo natural que você está tendo né é vamos lá como transforma os painéis em objetos separados os painéis aqueles painéis lá mesma coisa você pode selecionar os painéis já vamos lá já mostro para vocês né é aqui eu vou criar uns detalhes tá pessoal então eu vou criar um dente aqui por exemplo fazer uma extrusão eu chamei o comando E né então face extrude vou dar um inset chamar um E de volta e aí e mais um inset aí se quiser criar um dentezinho para dentro aqui vamos lá vou chamar um inset sem querer vamos chamar uma extrusão olha lá criar um detalhezinho esse aqui é o lado de fora daí aqui dentro você também pode fazer um detalhezinho extra então um extrude um inset um extrude e aqui eu vou mexer só na escala então vamos lá diferenciar um pouquinho o lado interno e externo e o que que faltou aqui vamos tentar colocar um modificador de bevel nessa geometria eu não vi nada que não permita o bevel funcionar como a decisão da casinha ela é um pouquinho mais complexa em algumas decisões de modelagem e o bevel pode pifar aqui não olha lá que o bevel funciona super bem aqui olha também que aquela geometria que eu dupliquei funciona como fechamento aqui então se posicionar ela agora no centro ela é o fechamento da geometria olha lá galera só lembrando do grupo do whatsapp tá a gente vai soltar algumas informações lá na segunda-feira aí o link do grupo tá aqui na descrição e a gente também tem o canal do discord quem ainda não entrou entra lá que a gente tá usando tá utilizando a ferramenta do discord pra ajudar todo mundo aqui na na quarentena na sexta-feira eu vou apresentar um pouquinho o curso tá pessoal quem tá com dúvida também de né como que é a plataforma do curso mostrar alguns trabalhos de alunos né vou mostrar a plataforma onde tô colocando os cursos online né então eu falo que eu tô fazendo aulas as minhas aulas agora que são a parte teórica gravada eu tô fazendo uma espécie de biblioteca de Blender né eu gravei vídeo mês passado que por causa da atualização do Blender que acontece toda semana eu tô tendo que regravar umas partes da aula é ruim pra mim que eu tenho que regravar né mas é legal porque a gente mantém um conteúdo extremamente atualizado pra você né então você consegue se atualizar também pelos vídeos que a gente vai estar disponibilizando lá né então mas sexta-feira eu mostro pra vocês né a nossa plataforma de vídeos e um pouquinho dos conteúdos e das tarefas que eu proponho também durante o curso Guilherme Bazan tá perguntando como é que funciona o comando Bride acho que você vai repetir na outra asa né vamos lá eu vou fazer de volta aqui na asa da cadê você acho que apaguei tá aqui então vamos lá vamos fazer nessa asa de volta né acho que vale praticar então seleciona o lado esquerdo e o lado direito e dá o inset né pra definir aqui qual é olha aqui esse comando já define qual é o tamanho do detalhe que você quer central né depois a gente vai fazer o inset das faces do anel aqui lembrando dá pra selecionar por loop elas né dá mais um inset e se você quiser apertar o i né olha que o i chama o individual né então o próprio i já faz o individual dentro se você esqueceu do i marque o individual aqui na ferramenta f9 né o menuzinho f9 olha lá clica aqui individual né e esse atalho aqui pessoal né esse atalho não esse passo que a gente deu ele define a espessura da olha lá da modelagem que a gente tá fazendo né então agora é hora de configurar a espessura próximo passo é o bridge né o bridge se você tem lembra que eu usei o bridge no tubo ontem né lembra que eu mostrei pra fazer tubos ontem selecionando as faces ele faz um tubo aqui ele tá fazendo mais ou menos a mesma coisa né o bridge ele emenda duas faces né ele cria uma superfície que emenda duas faces e no processo ele remove essas faces no tubo lá ele também removeu né e aqui ele é usado pra fazer buracos né então seleciona a face da frente a de trás add bridge add né olha lá add bridge add add bridge add eu uso bastante essa ferramenta né pessoal tanto que de vez em quando acabava colocando atalhos pra ela mas dessa vez eu estou sem e daqui você vai criar detalhes né extrusão inset extrusão se quiser mexer na escala então olha lá seleciona essa face extrusão inset extrusão inset pode mover a face um pouquinho pra frente né então olha lá aqui você pode adicionar detalhes bem legais né e olha que nesse caso eu esqueci de duplicar né por exemplo as faces o que você vai fazer você pode criar aqui né de volta um cilindro de seis divisões né daí você vai rotacionar 90 graus em y se quiser mexer no raio pra fazer um pré-ajuste aqui né o que você vai fazer é apagar todas as faces menos a da frente então seleciona todas as faces modo raio x x faces e posiciona lá né então olha aqui se você esqueceu de duplicar as faces antes de continuar não tem problema né é bem facinho você gerar essa essa superfície né que faz o fechamento olha que legal se você quer né é um detalhe que eu fiz aqui né olha que aqui eu tenho uma espessura dupla e na borda aqui eu acabei ficando com uma espessura simples né porque aqui eu tenho duas faces estrusadas aqui eu tenho uma só então se você quiser manter proporcional isso né você pode selecionar o loop da frente e usar o comando extrude faces along normals né pra ganhar essa espessura né eu acho que fica mais proporcional ao modelo vocês concordam comigo mas fica bem mais bonito do que esse aqui né então voltando aqui o que eu fiz seleciono o loop da frente olha que é o que circula aqui o cilindro face extrude faces along normals move o mouse lembrando que se o mouse de vez em quando fica um pouquinho maluco você não consegue mover ele direito a ferramenta não dá a resposta é só clicar pra confirmar e vir no valor numérico aqui da propriedade F9 né pra você fazer o ajuste fino dessa distância né olha lá né vejam que aqui também tem o shift pra fazer movimento preciso lembra que eu falei que nas ferramentas enquanto está movendo você apertar shift e se tem precisão né o mouse tem que mover mais pra fazer aquele comando aqui dentro também tá então se apertar o shift enquanto você clica e arrasta aqui você ganha precisão no movimento que você está fazendo loop out sobre a edge ou se você está com o emulator e botão mouse ligado pra quem não tem botão do meio do mouse é um duplo clique sobre a edge né então ele troca a opção do out é só out sobre a edge né olha que ele seleciona aqui todo o loop da face veja que na operação aqui da tie fighter eu só trabalhei no modo edge edge não desculpa face de seleção tá então em nenhum momento foi pra outro tipo de componente nas casinhas a gente ficou trocando que nem maluco né aqui a gente acabou usando só face pra esse cara pra esse cara né então lembra de fazer o bevel né então não esquece do bevel nessa geometria aqui então olha lá coloca bevel é tão pequenininho o raio que nem precisa do shade smooth né mas se quiser aplica o shade smooth se tiver qualquer característica estranha no shade smooth lembra de ligar o alto smooth aqui na geometria tá lá em normals alto smooth olha lá triângulozinho verde pra esse cara aqui eu já vou ligar o shade smooth né ele já vai fazer parte da geometria final e vamos lá pra janela né a janela é uma parte importante do modelo então vamos lá primeiro vou criar um toros pra definir o limite dessa janela né eu vou rotacionar 90 graus aqui no toros vamos mover ele um pouquinho pra frente em y mexer no raio então o objetivo é encontrar o tamanho da janela tá pessoal o tamanho que você quer colocar a janela o shift aqui vai ser muito prático pra vocês mexerem que você vai ter precisão bem legal né então olha lá que talvez tenha ficado um pouquinho pequeno esse anel você pode fazer um pouquinho maior ele fica legal maior né então Ivan Anderson a foto do bolo de casamento está no discord pessoal eu não vou postar online aqui porque quem tá curioso tá lá no materiais da quarentena do discord tem uma sala especial inclusive eu coloquei lá todas as minhas cenas né que minhas minhas entre as porque o Anderson me ajudou então desculpa Anderson ter desconsiderado as nossas cenas então estão todas lá as cenas eu coloquei um print de todas as casinhas também do blender pra que você possa caso você queira seguir o que a gente tá propondo de estilo também dos modelos você pode ir lá dar uma olhadinha em proporções tá então tá tudo lá e a foto do meu casamento tá lá também na sexta-feira eu vou postar uma foto do meu primeiro trabalho meu primeiro trabalho oficial que foi o primeiro trabalho que eu ganhei dinheiro fazendo né eu tinha um ano e meio de experiência já em 3D o Anderson já viu acho que o Anderson foi a única pessoa da escola que eu mostrei isso nunca mostrei público isso né mas não é nem por vergonha né pessoal é só por acho que não precisa ter vergonha todo mundo começou todo mundo teve trabalho simples então quem tá curioso na sexta-feira eu vou postar lá também né o meu trabalho eu tô confirmando aqui professor mas eu acho que a foto do bolo não foi não não foi a foto do bolo ih gente e agora hein olha lá a gente só vai postar na sexta-feira eu esqueci de postar eu jurava que eu tinha colocado a foto do bolo eu não coloquei eu vou colocar quando terminar a live né então se tá curioso eu vou postar a foto eu fiz uns desenhos e recortei em papel de arroz e ele foi colado no bolo só não vou parar a live pra por agora vou deixar todo mundo curioso até o final da live prestem atenção aqui a foto do bolo vocês veem depois pessoal calma aí vamos focar aqui na nossa tie fighter falou tudo Fabiana dei um bolo em vocês e terminando a live aqui eu posso falar pra vocês achei que tinha colocado já havia que tinha colocado e esqueci então olha lá cria um toros que defina onde tá aqui o limite da janela exterior né essa janela eu vou mostrar pra vocês a forma nesse caso é legal mostrar pra vocês entenderem o que a gente tá fazendo né olha que ela tem uma saída octogonal aqui então vamos modelar ela agora como que a gente pode fazer um cilindro octógono então vamos lá criar um cilindro de oito divisões vamos rotacionar noventa graus em x já vou fazer um ajustezinho aqui do raio tá mas tá ok a gente vai trabalhar com ele o que eu vou fazer agora entrar no modo edição e vamos ajustar esse cara né então ajuste pra ele ficar meio dentro do toros agora não tem problema a esfera passar aqui a gente já arruma ela né então só tô formando a ideia aqui da janela pra esfera pessoal olha que eu tenho que apagar uma parte dela né e olha o pensamento em modelo se eu entrar pra apagar uma parte dessa esfera eu pus no modo raio x olha que fazer essa seleção é meio ruim né porque eu não tenho um perfeito alinhamento dessa esfera com a linha da janela mas tem uma coincidência aqui olha que na vertical essa janela tem loops perfeitos né porque ela é uma esfera uma esfera conhecida como esfera UV ela tem latitude e longitude então o que que se pode fazer rotaciona a esfera a noventa graus né faça isso aqui de maneira numérica seleciona a aba object property né propriedades do objeto e rotacione noventa graus em x né o que que vai acontecer é que esse polo vai vir pra frente né se você quiser fazer uma seleção bem detalhadinha você pode vir na visão topo agora e apagar as faces até que fiquem próximas ali ou dentro daquele toros né olha lá o toros aqui x faces né então tem agora uma esfera aberta olha lá pra esse cara pessoal eu vou usar um método rápido aqui de fazer a geometria dela daria pra fazer através de cubinhos né modelar esse cara aqui manualmente mas o que que se pode fazer usar um modificador então com essa estruturinha da janela selecionada né faça o ajuste pra ela ficar bonitinha aí no teu modelo né pra ficar com a proporção que você tá buscando você vai vir aqui é em modificadores e você vai colocar o modificador de wireframe né saia do modo de edição então olha que ele não apareceu no modo de edição e aqui é só aumentar o tamanho que você vai ter o modelo né veja que como você colocou a espessura agora ele tá passando um pouquinho aqui do modelo então você pode mexer né com a escala do componente então pegar o modo raio-x pra pegar a face grande lá reduzir um pouquinho então agora calibre eu recomendo que vocês façam esse toros aqui um pouquinho mais gordinho tá pra vocês não terem surpresas no alinhamento mas o que você pode fazer né por exemplo eu não quero nesse modelo essas faces que estão na borda que elas estão me atrapalhando nesse momento né então o que você pode fazer aqui pra remover essas faces aplicar o modificador não fique maníaco em aplicar modificadores agora né a aplicação dos modificadores significa sumir com o modificador e aquilo vira geometria tá então vou repetir aqui pra vocês na flechinha do airframe tem um apply veja que a geometria agora ficou sem o modificador e se você entra no modo de edição olha que agora tem toda aquela geometria complexa que é formada dos tubinhos tá então por que que eu fiz isso pra apagar essas faces aqui por exemplo eu não quero essas faces x faces né olha lá e alguém sabe o que eu esqueci aqui que eu fiz de propósito mas eu acho que é legal pra gente comentar agora não foi sem querer não fiz de propósito pra gente discutir um pouquinho desse assunto o que que eu esqueci nesse momento né o que que eu deveria ter feito uns seis minutos atrás aqui ou talvez até um pouco menos daria pra ter aproveitado todo mundo concorda que os vidros são a mesma estrutura sem o airframe então olha que eu não tenho mais aquela estrutura do vidro porque eu transformei ela na estrutura dos metais aqui né então existem passos no teu processo de modelagem que de vez em quando você tem que dar uma paradinha e pensar no reaproveitamento né eu já falei de reaproveitamento na asa da X-Wing né de a gente aproveitar algumas faces antes e continuar e aqui na janela também né então o que que eu poderia ter feito aqui o que eu deveria fazer pra não ter que remodelar as janelas né ou sair pra outras ferramentas remodelando a janela antes de aplicar o modificador e perder o vidro olha lá que o vidro tá aqui né o que que você pode fazer duplica esse cara mantém o backup dele então esse aqui é o vidro lembra que dá pra renomear aqui no Outliner e remove dele o o airframe o vidro não precisa do airframe né e pro airframe daí sim você aplica ele e faz a operação geométrica né selecionando lá o modo X-Ray olha que faltou uma face e quando a gente aplica tá o airframe eu percebi isso quando tava fazendo a Tie Fighter aqui inclusive tá e não foi atrás eu perdi a espessura desse elemento né então pra voltar a ter a espessura você vai ter que fazer uma extrusão simples né faz uma extrusãozinha movendo pra frente aqui só pra voltar a ter olha lá volume na geometria e já ficou bem legal né então olha o aproveitamento pessoal importante opa olha que ele ficou com algum probleminho o que que está acontecendo então eu vou antes de fazer a extrusão pessoal provavelmente tá quando eu apliquei modificador ele resetou a espessura então tô com faces duplas aqui com certeza é isso olha lá então antes de fazer a extrusão olha que é um probleminho associado à aplicação do o airframe aqui né antes de aplicar o airframe eu tinha começou a cair galera caiu pra você aí anderson não não tá normal pra mim aqui parecia que caiu só a webcam que tá dando umas travadas mas eu até perguntei um pouquinho antes aqui mas tá normal eu tô com uma outra webcam hoje pessoal então a gente achou que podia ser a webcam que tá dando problema é pela aplicação do airframe pessoal ele resetou a espessura e gerou um caos aqui geométrico então o que que você vai ter que fazer seleciona toda a geometria no x-ray antes de criar essa espessura e dar um merge por distância isso vai corrigir a geometria tá problemática olha que não parece ter não agora corrigiu então tá certo agora sim você pode fazer o extrude edge extrude edges não desculpa extrude face e mover pra frente tá daí você não vai ter as faces ruins do modelo olha lá que tá bonitinho agora então aplica o airframe seleciona toda a geometria no modo de edição dá um merge por distância isso vai corrigir o problema do airframe ter removido o volume algum probleminha que eu percebi quando tava modelando o tie fighter duas semanas não foi atrás e eu recriei a espessura que é legal olha como fica legal a espessura desse elemento alguém ficou com alguma dúvida nessa pecinha quer que eu refaça ela porque ela é uma peça simples e não tão simples olha que eu passei vários passos aqui acho que só dá aplicar os modificadores lá no seria essa a pergunta do Rodrigo aplicar o airframe é vamos fazer essa peça do ladinho aqui eu acho que é uma boa ela é rápida se a gente for então configure um octógono aqui no modelo vamos puxar ela pro ladinho rotacione 90 em X pra ela ficar pra frente do modelo né modo de edição então defina lá qual é o que você está fazendo no modelo crie lá o modificador de airframe olha lá o que você pode fazer se quiser criar mais detalhes se for fazer uma outra espaçonave você pode criar loops lembra do ctrl r pessoal olha o que ele faz tá então olha lá que é questão de você fazer mais elementos né então você consegue gerar outros tipos de janela antes de aplicar o modificador aqui vamos lá shift d vou duplicar esse carinha e apagar o modificador de airframe daí nesse modelo aqui pra sumir com esse elemento teria outro jeito de sumir com ele mas acho que não precisa ser falado agora que seria apagar algumas edges mas vamos pela aplicação mesmo da ferramenta então aplica o modificador na flechinha do lado do nome do airframe aqui olha lá apply entra no modo de edição seleciona toda a geometria no modo x-ray dá um merge por distância tá pra corrigir as faces e nesse caso aqui agora pessoal porque eu tenho uma geometria curva não é mais o extrude tá então lembra que o extrude vai numa direção só naquele outro contexto funcionava nesse contexto aqui é melhor usar o extrude faces along normals né mas olha aqui nesse caso vamos tirar do x-ray as minhas normais estão todas caóticas então deixa eu verificar se a geometria tá ruim geometria tá tá caótica então merge por distância antes de chamar o extrude face along normals pessoal olha que a superfície tá completamente caótica eu vou tentar chamar um outro atalho aqui que então olha a correção primeiro dá o merge o segundo você vai vir em mesh normals recalculate outside tá ele vai tentar corrigir esse direcionamento da superfície né do comando extrude face along normals e daí vamos tentar de volta extrude face along normals né olha que agora sai bonitinho então se você tentar fazer uma superfície mais curva né pro painel aqui de vidro aplica o airframe vem aqui em mesh normals recalculate outside é dá o merge antes desculpa né merge by distance depois mesh normals recalculate outside e depois por último face extrude face along normals e agora você pode apagar essas faces aqui que você não quer né que elas atrapalhem ali no contexto do modelo essa aqui ficou quase a janelinha da millennium falcon já né pessoal então olha lá a dica quem quer fazer millennium falcon fica bem legal com detalhe o que que falta aqui pessoal só alguns detalhes né então agora vocês pensarem detalhes que vocês querem passar pra cá né o que que eu fiz aqui nesse nesse modelo eu tenho um toros aqui em cima tem uma espécie de um de um alçapão na parte de cima e na parte de baixo né então vamos criar um toros vamos voltar pro modo sólido então mesh toros Ivan tá travando um pouquinho deu uma travada aqui a galera acabou não entendendo um pouco se puder repetir o merge também ó eu vou fazer um teste ao vivo aqui vamos desligar minha webcam pessoal só pra ver se a minha webcam de alguma maneira tá travando mas parece que não olha lá que meu monitor meu compartilhamento travou aqui vamos lá vamos ver se vai então eu criei um toros só aqui pessoal né não precisa nem repetir eu criei um toros mesh nos parâmetros pra fazer a parte de cima aqui da nave né uma espécie de um alçapão então o toros aqui representa essa emenda eu vou duplicar e pôr ele embaixo olha lá eu acho que tá muito perto aqui esse elemento a asa né então vamos lá vamos supor que eu modelei uma asa só vou manter essa asa aqui pessoal vou apagar essa asa da direita então posicione a asa agora na distância definitiva que você quer aqui do modelo vamos lá fazer o espelhamento dela vou duplicar a asa apertar x pra fazer o movimento em x mas ela não é simétrica né eu preciso espelhar então object mirror global x como é que eu sei que é o x olha o eixo vermelho olha lá o eixo vermelho aqui no gizmo x e vamos lá nesse caso duplicar manual também esse elemento tá legal detalhes aqui pessoal alguém viu o trailer do Kenobi hoje eu não vi ainda o trailer do Kenobi é um bom dia pra lançar é um bom dia então agora pessoal só vou fazer é uma estrutura super simples aqui nada de especial né que vem aqui na parte de cima né então olha lá aqui ela não é muito espessa aplica a escala não esquece de fazer isso é só um dente assim ó pessoal tá nada de especial então é um dente que você vai fazer no modelo e pra esse cara né eu vou vir na visão lateral deixa eu sumir um pouquinho com esse cara que não precisa mais existem algumas maneiras da gente duplicar o modelo né de maneira radial mas vamos no processo braçal aqui né o que eu preciso fazer duplicar esse cara aqui na frente embaixo e atrás né ele é duplicado quatro vezes de maneira radial vamos fazer manual tá tá pessoal shift d eu vou rotacionar próximo a 90 graus não precisa ser perfeito vamos ver shift d quem vem do mundo do projeto da precisão né Anderson deve estar pensando como assim não precisa ser perfeito né como que você não põe o ângulo é modelo mais livre pessoal não precisa ser no blender dá pra respeitar bastante as medidas e afins usando principalmente atalhos mas aqui é um modelo bem orgânico né então ter um pouco ficar um pouquinho torto talvez seja até legal pro modelo né então olha lá a peça olha que legalzinho que ficou se você quiser combinar peças tá essas quatro aqui peças são legais eu vi que alguns alunos precisaram disso em em alguns outros elementos que eles estavam fazendo cuidado pra não fazer isso em tudo tá pessoal então eu vou esse daqui merece ser ligado como vermelho tá então vamos ver cadê você eu vou mostrar um comando que é legal mas não faço isso em tudo que você vai ter problemas né que é o comando de join professor desculpa a Júlia que é arquiteta ela que trabalha com arquitetura ela sofre com as medidas quando você fala isso eu sou eu sou perfeccionista mas esse aqui é um modelo solto né pessoal não tem tipo vamos seja um pouco mais solto curta um pouco o processo né não que a gente não curta pôndo medidas na arquitetura na sua engenharia civil também né então eu lembro que quando eu tava na faculdade fazer os projetos era legal né mas aqui a gente tem um pouquinho mais de liberdade né então 90 graus aqui pode ser 88 e meio 76 vai ficar continuando sendo legal é por que que esse cara pode ser legal né por que eu quero mostrar pra vocês é esse cara aqui eu vou ter que fazer um modificador de BVL nele configurar um BVL mas o que que eu quero eu quero que tudo isso daqui seja uma peça única então olha que eu tô falando de uma peça única eu tô falando da espaçonave inteira tá pessoal então antes né de aplicar o BVL eu selecionei essas quatro pecinhas vem Object Join né isso daqui vira um objeto único agora tá então por isso que eu falo não faça isso na espaçonave porque se você fizer você não vai ter BVL individual você vai ter uma configuração do BVL pra tudo vai dar problema né mas nesse caso que você quer uma peça né pra você ter só um BVL que vai configurar tudo é mais fácil né olha lá que legal e agora eu vou duplicar essa peça apertar X fazer o espelhamento global aqui um outro detalhe que existe aqui na espaçonave é um dentezinho que você pode pôr aqui olha lá que é um cubo só isso então cria um cubo oi Anderson desculpa interromper é que tá travando bastante agora você consegue reconectar o compartilhamento? consigo tá com bastante lag vamos parar a tela musiquinha de elevador aí Anderson deixa eu sair da cor vermelha aqui eu acho que é o problema da luz vermelha galera eu ligo a luz vermelha e ele trava a Gabi tá mudando olha a Gabi entrando aqui já pra salvar a gente Gabi voltei gente só parece um momento de caos e destruição a princípio não sabemos porque quando a gente começou a transmitir a Gabi falou pois é fizemos 20 transmissões aqui nunca deu problema e daí na quarentena eu acho que é quarentena Gabi porque toda quarentena dá esse tipo de problema é verdade a gente já teve uma vez que a gente fez na Twitch pode falar Twitch enquanto você tá transmitindo pro YouTube não sei YouTube não derruba nossa live não, não pode acho que pode não, não pode não pode derrubar é só uma menção é o sobrenome do Anderson é Anderson é esse é o sobrenome é então mas a gente não não sabe por que que tá travando tanto assim a tela de elevador a gente de ontem pra hoje ficou tentando descobrir o que que podia estar acontecendo né o que que podia estar acontecendo porque segunda foi normal não né gente segunda rolou a coisa de boassa então a gente não sabe porque que ontem e hoje tá assim triste o pessoal tá zoando aqui falando que parece que está pro motion hoje em dia escanagem aí também não é problema da internet em teoria porque eu tenho a mesma internet da escola e tava sempre na velocidade que eu testei ontem durante a live também não é isso a gente precisa aqui de um técnico lá na lá no curso o professor começa quando dá alguns problemas assim ele comenta que a culpa é do Anderson acho que a culpa é do Anderson a culpa é do Anderson o que que você tá fazendo Anderson que tá derrubando a nossa live ao vivo às vezes o YouTube zoa a nossa vida também acontece é a quarentena e o YouTube falar acho que hoje eu vou travar sua live na transmissão das aulas do Zoom Iva, você quer tentar sair entrar de novo reiniciar seu PC o que que você acha que a gente pode fazer aqui pra tentar melhorar a experiência pra galera eu vou tentar sair daqui pessoal eu já volto uma coisa Iva, eu ia falar pra você voltar ia falar pra você voltar com uma conta que não seja essa conta que é a mesma catalogada talvez possa ser isso tá bom vou tentar aqui tá beleza a galera tá falando que eu não tô ligando que eu não tô dando lag não, hein aí, ó que é a internet do outro estado que funciona, né aqui a gente fica sofrendo sofrendo aqui é difícil gente não era pra estar acontecendo isso era pra vocês terem uma experiência de aula legal mas aí, galera estão gostando do conteúdo tem alguma dúvida coloquem as dúvidas aqui que eu vou anotando e vou perguntando pro professor olha boa ideia inclusive quero saber se vocês estão gostando do discord tô de olho no chat aqui me diga se vocês estão gostando de da comunidade lá porque é muito legal eu fico olhando porque eu tô lá dentro também eu só não interajo muito mas eu tô vendo tudo que eu tô fazendo eu fico vendo vocês postando as artes e tal isso é muito divertido ver vocês interagindo lá postando memes o Moacir tá aqui também gente, o Moacir ver todas as lives do canal obrigada Moacir por estar aqui vendo as lives de 3D de 2D o menino é versátil ele perguntou se eu ouviu o meme do Daft Punk gente, não Anderson, você viu? eu vi eu estou por fora meu Deus não sei o que aconteceu tem o meme do Casimiro também eu fiz hoje à tarde depois eu mando ah, tem memes internos na comunidade agora é assim agora eu vou ter que interagir lá também pra ver tudo ah, eu não acredito que vocês vão fazer isso ó, a Jordana ela tá fazendo um bilbo se você conseguir fazer o Hobbiton olha eu quero ver eu vou entrar agora eu vou entrar agora no Discord todo mundo que tá aqui já deve estar no Discord já deve estar sabendo o que tá acontecendo eu vou entrar agora no Discord e ver isso porque só de pensar que eu perdi aqui o rolê da galera tá no chat da quarentena? isso ai, que bonitinho gente, as horas de vocês estão muito fofas também esse cenário que o Viva fez, né? vamos combinar vamos combinar tá, do outro nível de fofura caraca, o pessoal já meteu aqui sabre de luz e tudo tem Vingadores tem Pokémon gente, fizeram o centro Pokémon ficou tão bonitinho tô vendo aqui caraca, gente já vemos que estamos lascados para avaliar as artes depois, não é mesmo? quem fizer o Gong Mary do One Piece também eu gostei dessa Leia que princesa Leia fizeram aqui com uma metralhadora na mão Juliana, você, hein? tô de olho, hein? ai, ai que bonitinho o Dama misturou a princesa Leia com a sereia é um vermelho, gente eu adorei ai, vi aqui os outros Pokémon cara, só ideia boa parabéns, gente Amanda versão gay ai, gente, tudo sério 10 de 10 não achei o meme ainda Anderson vai ter que me mandar caminha pra mim ali pode deixar tô esperando pra eu voltar aqui também pra eu botar ele de novo tá, gente? Breaking Bad caraca perfeito sério nota 10 para o Discord se participação no Discord for um critério de avaliação da arte todo mundo vai ganhar nota máxima galera tá produzindo até 5 da manhã a gente recebe mensagem aí meu Deus do céu e dormir, gente não tô dormindo essa semana não se não, a semana que vem Maria tem sim assim que o professor voltar eu já peço pra ele fazer a parte do airframe tá bom? olha, ele já falou de airframe já foi pra um lugar que eu desconheço gente eu só aprendo coisas sobre softwares técnicas quando a gente tá em live mas quando agora a minha câmera que caiu tá vendo? a bruxa tá solta, gente a gente tá mexendo com a força é por isso é só aprendo coisas técnicas quando eu tô em live últimas lives que eu fiz antes dessas aqui né, apareci rapidinho assim, foram sobre Easy Brush e nossa igual eu sinto que se eu abrisse o Easy Brush eu seria capaz de modelar qualquer coisa já ainda tô devendo né, desde a primeira quarentena de Blender tô devendo uma quarentena mas gente vamos lá um dia vou concluir minha arte o Vitor Queiroz perguntou se ele tá tendo competição tá tendo competição a gente a gente tem os alunos de estrelinhas interno lá que a gente fez uma lista lá quem tá quem tá postando mais lá a gente falou esse aqui tá produzindo aquele ali também vai subindo o ranking assim a gente tá passando pro professor olha quem voltou olha quem está entre nós vamos ver se com lag ou sem lag ixi, com lag jeito com lag hein, pessoal nossa com mais lag talvez que antes hein mas o Anderson não está com lag pra mim aqui isso que é mais maluco e você está com lag jamais entenderemos o que está acontecendo será que não pode ter essa internet, né? eu acabei de fazer uma checagem na internet que eu tô com a velocidade tá dando pico de 150 pra transmissão do YouTube que a gente tá fazendo 3 megabits então é algo muito estranho é, tá estranho mesmo o jeito vai ser o Anderson fazer a quarentena sozinho agora Anderson vai lá bora Anderson você que não está travando vai ficar aqui encarregado de ensinar o pessoal a gente sabe que você tem essa capacidade acho que compartilhar a tela aqui vamos ver se gente obrigado pela paciência de vocês inclusive por estarem aqui tentando resolver o problema com a gente vocês são os anjos Gabi você quer tentar colocar no modo de tela aí que agora eu não tenho mais o controle só pra ver como que a gente vai vamos ver deixa eu desligar meu webcam também porque vai que sou eu que tô travando aqui o negócio vamos lá galera vamos fazer na real já tá no finalzinho do modelo né então todo mundo pegou esses quatro dentinhos aqui que eu fiz pessoal vocês querem que eu repita esses dentinhos vai precisar repetir os dentinhos e o processo do wireframe professor então vamos lá então vamos lá fazer a janelinha até porque a janelinha tem essas coisas extras da modelagem pra apagar uma face veja que adicionou um monte de problemas só porque eu quero apagar algumas faces no processo mas vamos lá então vamos pra janela tá gravando eu tô gravando aqui tô sem então fiquem tranquilos a gente falando né ontem substituiu o vídeo com a versão ruim com a versão boa que eu gravei aqui tá então hoje eu tô gravando desde o começo da live então vamos lá pra fazer a janelinha tá pessoal você vai criar um cilindro de oito divisões rotaciona aqui noventa graus já em x lembrando que transformações pode fazer aqui pela aba de object properties entra lá no modo de edição e agora seleciona face e faz lá o modelo tá então defino o tamanhozinho da janela agora você vai aplicar o modificador de mirror de mirror não desculpa de wireframe antes antes de aquela coisa eu apliquei o airframe mas antes eu já deveria ter duplicado e feito vidro então duplica apaga o x pra ter o vidro olha lá então uma geometria duplicada e agora vamos aos passos extras só por causa dessas edges aqui que eu quero apagar então não quero essa linha contornando aqui quadrada até porque ela não emenda muito bem com a região redonda olha como fica muito mais legal sem aquelas linhas duras no contorno do modelo então vamos lá primeiro aplica o modificador flechinha aqui da direita apply olha que era a flechinha do lado do airframe apply essa aplicação do modificador tá com algum bug na minha versão do software provavelmente esteja na tua também depende da versão do blur que você tenha se ele manteve a espessura tá certo você não precisa fazer esse espaço olha que no meu ele sumiu com aquela espessura né então é um bugzinho aqui da aplicação do airframe eu não li porque que tá acontecendo isso mas eu não lembro dele fazer isso antes né o que que se faz agora modo de edição x-ray seleciona toda a geometria isso aqui é pra corrigir problemas né do airframe aqui que que teve na cena e você vai dar um merge by distance atalho M by distance segundo já por garantia você vai vir em mesh normal recalculate outside tá pra garantir que a direção de todas as faces esteja igual pra você não ter surpresas e pra esse cara aqui ou você chamar o extrude né porque ele é um pouco mais geométrico então a extrusão é só mover pra frente ou você pode chamar o extrude faces along normals né e puxar né olhar pra fora um pouquinho pra gerar a espessura e agora a gente fez tudo isso pra conseguir apagar esse carinha aqui né que eu não quero essa estrutura de borda então seleciono tudo no modo raio x x faces tá olha lá que ficou legalzão pra essa estrutura aqui pessoal nada de especial né são cubinhos né que a gente vai colocar no modelo então shift a mesh cube então tô só posicionando aqui onde eu quero ele né então tô usando sem querer eu usei atalho pessoal desculpa é então vamos lá modo de edição agora vou selecionar vértice né então olha lá mover esse vértice aqui abaixar esse carinha né se quiser mover pra frente pra trás tá legal o que que eu vou fazer agora eu preciso agora do duplicar esse cara algumas vezes então vou na visão ortográfica x pra ver de frente esse elemento legal é o raio x é legal colocar no modo wireframe que você vê bem certinho o cilindro olha lá pra você fazer o alinhamento do elemento tá então você vai duplicar o elemento na visão ortográfica x e rotacionar ele 90 graus pode ser de olho se quiser rotacionar perfeito com ctrl você tem acesso ao snap de ângulo então vamos lá de volta shift d ctrl se quiser 90 graus né em homenagem a quem a de arquitetura e engenharia gosta de precisão rotaciona com ctrl e agora que você tem essa peça você vai selecionar as quatro e dar um ctrl j ou aqui object join e ele junta tudo numa peça só porque por um bvl único senão você tem que ficar aplicando quatro bvl e dá trabalho então assim você tem uma única peça inclusive pra fazer espelhamento dela agora é bem facinho olha lá shift d duplica move object mirror x global olha que foi bem fácil e o último detalhe aqui da espaçonave é um cubo que ele meio que nasce aqui é claro isso aqui foi uma releitura dos detalhes que eu percebi na espaçonave pessoal mas olha lá é algo mais ou menos assim então também cria lá um bvl pra ele esse cara aqui com o meu cubo é só duplicar pro outro lado então olha lá quem quiser fazer os canhões a tie fighter tem dois canhões aqui embaixo eu não coloquei na espaçonave porque eu esqueci eu lembrei dela quando eu fui modelar no bate papo com a turma espaçonave com mais detalhamento então se quiser fazer o canhão cria lá um tubo de 16 divisões aumenta um pouquinho a altura rotaciona 90 graus em x pra ele já ficar alinhadinho Ivan e pra quem não sabe como que funciona esses bate papos da turma então pessoal é o Ivan foi descobrindo claro desde a primeira turma como da aula né então eu sempre falo que todo meu aluno todo meu aluno é minha cobaia também né porque eu tento melhorar a cada aula que eu dou nesse processo e já na primeira turma que eu dei há dois anos atrás faz tempo hein Anderson dois anos atrás que eu dei a primeira turma eu sempre adicionei eu tinha a aula oficial que normalmente eu falo de fundamentos ela é mais teórica e eu tinha um bate papo que era mais prático aplicação conversar não só sobre Blender falar um pouco sobre profissão sobre erros né eu mencionei aqui isso ontem né que a gente erra todo mundo erra né e nem sempre a gente interagência bem isso né sobre o processo de estudo né e quando eu comecei a pensar na reformação do curso esse ano né então o curso tá numa nova fase num novo momento né de evolução desse curso eu de vez em quando eu fazia alguns bate papos que eram tão legais com algumas turmas que eu falava nossa os outros alunos poderiam ter estar vendo isso também né porque o bate papo é improvisado eu sento aqui e falo galera o que a gente vai fazer hoje o Anderson fica rindo ainda falo meu Deus professor como é que você não sabe o que a gente vai falar hoje por três horas não tem a menor ideia vamos ver com os alunos o que eles querem que a gente fale né a gente separa uma lista e fica pensando exatamente e daí o que que né nesse novo formato do curso os bate papos viraram pra todos os meus alunos da pros 270 alunos da comunidade então se algum de vocês vier a ser meu aluno você vai ter disponível isso como um conteúdo extra que não tem um prazo de inspiração enquanto eu fizer esse bate papo ele vai existir dentro da comunidade eu pretendo eu gosto muito desse formato é um momento bem pessoal que eu tenho com os meus alunos de praticar de conversar então toda semana nas quintas-feiras eu tenho esse bate papo em que por enquanto eu estou criando cenas a gente está ainda no processo de descobrir como esse bate papo vai funcionar e todos os alunos podem assistir esse bate papo e tem funcionado muito bem a gente tem conseguido uma participação feedback dos alunos bem interessante é mais ou menos assim como o Alan falou o Anderson chega todo organizadinho pesquisou 50 tópicos e quando começa o bate papo eu falo galera vamos fazer isso hoje completamente maluco fora da organização do Anderson mas a gente tem sim tópicos que a gente gostaria de colocar na comunidade não só nos bate papos mas começar a ter algumas palestras e alguns convidados também da comunidade isso provavelmente começa a acontecer agora na metade do ano depois que eu terminar de gravar as aulas eu ainda estou no processo de gravação de aula já gravei quase 50 horas de aula e ainda falta mais de 150 talvez tranquilo então canhão aqui sem segredo super simples a geometria que a gente tem aqui é simplista se quiser criar um canto arredondado talvez seja legal um bevel se quiser fazer uma extrusão pode ser legal o mais maluco Anderson que quando eu vim com essas ideias da reformulação do curso a escola comprou minha ideia então não sei se é o Ivan que é maluco ou se é a escola que acaba comprando as minhas ideias de como o curso vai funcionar é um conjunto de malucos é um conjunto literalmente olha lá que legal pessoal o Joel eu coloquei os links das outras quarentenas no canal deixa eu só abrir aqui só um momentinho tá no chat olha a minha arte ou o chat 3D eu preciso confirmar é lembrando né a gente tá na quinta quarentena pessoal então a gente tem tá certo que o Blender evolui bastante né então se eu fosse fazer a primeira quarentena de volta eu usaria Geometry Nodes não existia Geometry Nodes antes né então é tudo você pode fazer não tem nada que não vai funcionar você só vai usar técnicas que estão um pouquinho mais no desuso em especial a do cogumelo e a da ovelhinha eles tem duas técnicas que poderiam ser melhoradas mas mesmo assim eu tenho inclusive um aluno que me mandou ontem uma cena que tá fazendo cogumelo e ficou linda né então você consegue acompanhar bem tranquilamente também o processo dessas quarentenas fechou a TaFighter pessoal vamos pra moto ou pro pod deu deu travamentos ainda pessoal ou voltou a ficar um pouquinho mais estável vamos então Anderson pra motinho bora olha lá pessoal tá então é não tem eu acho que todo mundo aqui consegue visualizar já as decisões de modelagem dessa motinha tem alguém aqui que falaria não ter a menor ideia de como modelar ou todo mundo aqui já consegue pensar em como fazer ou como atingir a modelagem que a gente tá pronto pra fazer daqui a pouquinho olha que não tem nenhuma estrutura que usa algo diferente do que a gente já fez com ferramentas então esse cara aqui é um cubo com canto arredondado e um buraco usando bridge esse cara aqui é só um cubo com cantos arredondados eu fiz um loops pra apagar face então nada dos outros modelos depende de outras ferramentas você consegue se virar super bem com as ferramentas que eu apresentei pra você olha lá o canhãozinho aqui eu criei um cilindro então vamos lá o canhãozinho cria um cilindro 16 divisões não precisa mais do que isso rotaciona ele 90 graus em x pra quem eu comecei a usar número aqui em homenagem a quem gosta de números ficou até engraçado essa forma aqui então posiciono o canhão vamos posicionar um canhão aqui em cima o que se pode fazer fazer um bevel então aplica a escala pra não ter problema então não apply scale tab eu dei um bevel aqui só que não foi um bevel gigante então olha que é um bevel mantendo o meio pra fazer o buraco aqui do tubo tá então fiz o bevel ctrl b e agora vou chamar uma extrusão se você chamar o shade smooth aqui olha que ele vai ter aquelas regiões meio cinzas pretas escuras aqui olha lá então lembra de ligar o auto smooth o auto smooth corrige esse probleminha e olha que ficou um canhãozinho aqui pra moto pessoal eu também vou fazer a blocagem dela então eu vou sumir com a tie fighter olha quantos modelos a gente já fez na live Anderson a gente nunca modelou tanta coisa diferente assim na live pra gente começar esse elemento é legal a gente blocar também antes de começar você poderia repetir o processo das arminhas o Joel pediu aqui acho que ele não entendeu direito eu acho que foi a dele que eu acabei de fazer eu acho que foi pra ele que ele pediu que eu fiz as arminhas agora Anderson beleza apareceu pra vocês eu fazendo arminha não apareceu? se viu Joel se não eu repito aqui mas eu acho que era pra ele que eu tava fazendo era pra ele então vamos lá pro pod tá pessoal vamos lá add mesh cube vamos pegar escala pode ter uma forma mais ops né então defina a proporção do corpo deixa eu ver qual foi a proporção que eu fiz aqui olha lá vamos lá dar uma olhadinha aqui na proporção né olha lá que é um uma caixa na frente tem uma caixinha um pouco menor aqui atrás então vou duplicar o próprio cubo daí tem o espaço da cadeira ali então vou deixar o cubo um pouquinho menor legal tem dois tubos né que é a parte das turbinas então lembra que se pode adaptar isso pra qualquer contexto de espaçonave pode se pode modelar uma X-Wing se conseguiria modelar tranquilamente usando formas simples também vamos lá criar um cilindro eu recomendo um cilindro um pouquinho resolução maior 24 talvez 32 de resolução 32 faces aqui de resolução olha lá em homenagem a quem gosta de ângulos rotacionais exatamente em 90 graus em X tudo isso que eu estou fazendo pessoal ainda não é modelagem oficial criando realmente o pod eu estou fazendo a blocagem então a blocagem é encontrar proporções ele vai permitir que você crie passos que você crie passos não que você dê passos mais tranquilos quando você estiver modelando se você errar em proporções enquanto você está fazendo detalhamento significa que talvez você tenha perdido tempo em algumas ferramentas a janela não era octogonal era com 10 lados tem que apagar a janela de 8 lados e refazer a de 10 e você pode fazer essa definição nessa escolha durante a blocagem então vamos lá agora duplicar aqui fazer a cadeirinha então estou estudando formas o que você vai fazer agora eu não vou perder mais tanto tempo até porque eu estou com a minha imagem de referência aqui eu acho que já está legal ficou um pouquinho mais forçada as proporções mas acho que já funciona para um pod você vai gastar um tempo definindo proporções para garantir que você está satisfeito com as proporções que você tem aqui porque a partir do momento que você começar a modelar você pode ter decisões mais certeiras porque você já tem a proporção correta vamos começar modelando aqui o corpo desse cara tá então primeira coisa eu vou usar a própria blocagem para sair do modelo então eu vou aplicar a escala apply scale e vamos lá modo de edição primeiro detalhe eu vou arredondar com bevel deixa eu pensar quais foram os passos que eu fiz eu tô olhando aqui para o meu modelo só para decidir quais são os passos melhores para fazer no modelo então vamos lá eu não lembro da ordem que eu modelei olha e vou improvisando na live aqui eu vou selecionar só as edges da frente eu não vou selecionar essas do fundo aqui tá pessoal a gente já volta para trabalhar com elas e eu vou dar um bevel nelas então essas edges aqui a gente vai criar realmente o arredondado do corpo como são raios maiores precisa de uma divisão maior também em especial aqui no contorno do modelo eu recomendo aqui pelo menos 16 divisões acho que 16 divisões é saudável aqui para esse modelo e o tamanho do bevel eu sempre falei para nunca encostar o bevel sempre deixe um respiro eu vou deixar ele um pouquinho menor até então olha lá ele um pouquinho menor para a parte de trás aqui pessoal o que eu vou fazer eu vou para fazer a porta ontem por exemplo janelas clicar na edge horizontal e eu vou vir até uma distância aqui eu quero fazer uma espécie de um painel aqui tá então o que que eu vou fazer agora para usar esse painel vou mudar para o modo de seleção de pontos selecionar esses pontinhos aqui olha que eu não peguei nenhum do loop novo só desse finzinho e eu baixar legal né é uma espécie de para brisa mas eu vou baixar aqui até para ficar parecido com o modelo que eu acabei fazendo né então só olha que eu criei essa linha aqui para servir como um canto né para essa geometria aqui que depois eu baixei a altura próximo passo selecione o loop aqui da borda cliquei com alt ou selecione a face olha que não vai aqui né então se ele é menor também não precisa de divisão então vamos lá para oito divisões eu vou dar um BVL aqui nesse loop agora então modo edge olha que esse loop aqui eu quero que não seja canto tão duro né então control B e só avise ele olha que já ficou uma forma bem legal o que mais que eu vou fazer aqui eu que que brar esse cara em dois tá pra isso a gente vai fazer o seguinte eu vou vir no modo divisão lateral x então olha que eu estou olhando a nave de maneira lateral e ortográfica dependendo da maneira que você modelou talvez ela esteja no lado y só que meu lado y aqui é frente da nave então vamos olhar o lado x eu liguei o x-ray pessoal vamos voltar no modo de edição eu vou criar mais dois loops tá eu vou criar um loop um pouquinho mais pra baixo no terço inferior e um loop no terço frontal aqui tá então olha que é um loop no terço frontal na vertical e um loop no terço inferior aqui o que que eu vou fazer eu vou selecionar essas faces e eu quero separar elas pra que eu tenha uma espécie de um corte aqui da carcaça do modelo né daria pra duplicar apagar mas aqui a face você chama talho y pessoal o y desconecta as faces olha que legal tá então chame o atalho y e agora o que que eu vou fazer eu vou mexer na escala pra ela ser menor então olha lá aqui eu vou deixar um pouquinho mais pra dentro do modelo vamos tirar o x-ray e o que eu preciso fazer agora eu preciso pegar o loop e subir né pra não perceber essa emenda olha lá isso no render vai ficar bem legal né porque ele cria um detalhe olha que legal isso no render se você quiser criar um solidify aqui lembra que o solidify cria volume né ele cria uma casca de volume então é uma opção você fazer isso aqui se você aplicou shade smooth olha lá que existem umas regiões meio escuras algumas até mais claras do que deveriam esse é o auto smooth que você tem que ligar né o auto smooth deixa bem mais legal a maneira que a superfície é visualizada né então tá lá o corpo aqui do pod olha lá a Maria falou que tá travando bastante ainda que coisa tá travando pra você Anderson também começou a dar uma travada agora eu percebi que o youtube tava com atraso eu apertei um f5 aqui pra ver se voltava se tirava esse atraso mas começou a travar agora o eu lucus falou que tem esse pod em lego aqui mais fácil ainda para mudar que tem ele para pegar visualmente na vida real Vamos fazer essa peça aqui pessoal, essa peça aqui é bem simples, é um cubo, aplica a escala, lembra de fazer isso sempre, aplica a escala, vamos selecionar as edges, só as quatro, olha que são só os cantos menores aqui, eu vou arredondar, lembra de não encostar o BVL lá em cima, aumentar um pouquinho a resolução, 16 aqui está legal, e se você quiser agora colocar um modificador de BVL para fazer o resto ficar arredondinho, pode ser legal, então olha lá, então olha que já ficou bem legal. Eu acho que vai precisar voltar aqui umas opções aqui, você pode explicar um pouquinho como voltar, desculpa, como aplicar a escala e o processo um pouquinho antes desse, por gentileza. Dessa ferramenta, desse carinha aqui Anderson? Isso, eu acho que foi bem nessa hora que travou, porque o YouTube está com uma, eu estou com as duas telas aqui abertas, e o YouTube está com uma lagzinha de uns 5 ou 4 segundos, e eu acho que foi bem nessa hora que travou. Ah, entendi, entendi. Então, deixa eu dar um CTRL Z aqui, ou, ah, vamos criar um cubo aqui, é mais fácil, né? Então, defina a proporção do elemento aqui, né? Vamos lá de volta para essa peça, tá pessoal? Aplique a escala, sempre, principalmente se você vai usar BVL ou INSET, precisa aplicar a escala, né? Seleciona só os edges menores, CTRL B, cria o arredondado, 16 divisões e cuidado para não encostar, né? O encostar, quando eu falo, é nessa bordinha aqui, olha lá, quando está vindo dois BVLs, eles acabam se encontrando, né? Então, cuidado para não encostar. E agora CTRL B, ou se quiser usar o modificador de BVL, né? Antes acabei usando o modificador de BVL, agora acabei fazendo na mão aqui esse cara, né? Então, shade smooth e está lá essa peça, tá? Para esse cara aqui que é turbina, pessoal, o que a gente precisa? Você pode fazer o ajuste do tamanho dela, do raio, talvez tenha ficado um pouquinho espessa demais, ajuste a proporção base, mas vamos lá trabalhar com ela agora. Então, para a turbina, pessoal, entre no modo de edição, aplica a escala antes, olha que eu já esqueci disso, né? Então, object apply scale, entra no modo de edição, defina até onde vai vir a turbina aqui, e antes de mexer na escala, você precisa criar, se eu reduzir o tamanho aqui, olha que ele vai reduzir o tamanho até lá na ponta, né? Vai virar uma espécie de um cone. Então, o que você tem que fazer? Ctrl R. Lembra do loop? Eu vou criar um loop nessa região aqui, um pouquinho depois da peça, porque agora você pode mexer na escala desse cara, olha lá, então, você pode brincar com a escala que já começa a parecer uma turbina. Eu vou dar um inset e uma extrusão, então aperta o E, e no meio aqui, você pode criar detalhes, né? O que que eu fiz? Eu criei um monte de loop, maluco, aleatório aqui, na cena, e eu comecei a mexer na escala, então, eu selecionava o loop e mexia na escala, para criar umas pecinhas assim, extras, né? Nada de, sem pretensões, sabe? Então, olha que você pode criar um dente. Se quiser criar mais alguma peça aqui, você pode adicionar loop e escala, eu estou usando o S, tá pessoal? Então, eu criei uma forma qualquer, né? Não precisa ser super detalhado. Então, olha lá que legal que fica, né? Botão direito, Shade Smooth e aplica o Auto Smooth na peça. Apaga de baixo, Shift e D, Z para duplicar ela. O que mais tem em detalhe é a cadeira, né? Mas a cadeira é bem simples, então, para a cadeira eu vou apagar o encosto para gerar tudo de uma forma sozinha, né? Então, aplica a escala. Olha que obrigado. Vamos lá, Ctrl R. Eu vou criar o Ctrl R, pessoal, para poder pegar a face aqui, olha lá. Menor, né? Então, eu criei um loop para gerar essa face menor, que agora eu posso chamar a extrusão, Face Extrude. Agora você pode gerar a cadeirinha. E para a cadeira, não sei se precisa fazer mais nada, né? Eu não fiz no meu modelo. Eu simplesmente coloquei o modificador de Bevel e arredondei, né? E já ficou lá a forma da cadeira. Ficou bem legal, olha lá. Deixa ela mais próxima aqui para parecer que está saindo do... Está preso no modelo. Vocês podem criar algum suporte, né? Como tinha um enquadramento mais frontal, eu não coloquei detalhes laterais, né? Então, você pode colocar se você quiser, né? E o último detalhe que eu fiz aqui foi a grade frontal. Então, vamos lá. Tudo em ordem por enquanto aí, Anderson? Sim, sim. Tudo em ordem, professor. Mesh. Cubo. A gente vai fazer a grade frontal, tá, pessoal? Então, vamos lá. Sem querer usar atalho, pessoal, né? Eu uso o atalho S para fazer escala, que é bem prático. Então, vamos por enquanto usar o manual. Então, agora você vai definir o tamanho da grade aqui. A grade que vai ficar no modelo. Antes de modelar, faça um alinhamento para ela ficar bem encostadinha. E vamos lá. Object, Apply, Scale. E vamos aos passos dessa peça aqui, tá? Olha que é uma peça que vai ter alguns passos legais. Então, é selecionar as bordas para fazer o canto arredondado. Então, eu crio o canto arredondado. Pode ser um pouquinho mais de divisão. Talvez 12, 10 divisões. Olha lá. Próximo passo. Eu quero fazer um buraco nessa peça. Então, eu vou selecionar a face da frente e a face de trás. Olha que está selecionada a face de trás também. E eu vou dar um Inset. E agora você vai definir a espessura da peça, tá? Assim que eu definir a espessura da peça, clica e vem em Edge, Bridge Edge. Eu tenho lá o modelo que fez o buraco. Agora, você vai vir em Bevel. Para a gente criar o nosso arredondadinho. E se você usar um Bevel maior, ela fica bem legal. Olha que legal, que interessante que ficou a peça, né? Então, vamos ajustar para ela ficar mais encostadinha no modelo. E para fechar aqui, essa gradezinha, Object. Vamos adicionar, desculpa, Object. Adicionar um cilindro de 16 divisões, né? Não precisa ser muito, porque ela é bem fininha. E eu já vou rotacionar ele em 90 graus aqui em Y. Então, vamos mover esse cara. Professor, eu acho que agora deu uma travada bem grande. Até para mim aqui na tela do SteamWorld aqui, travou. Alô, alô, galera. O Pablo ali está falando que está travando muito para ele também. Que coisa. Tenho vontade de chamar o OBS aqui e tentar rechamar a transmissão. Vê o OBS direto para ver. O Ivan Filho falou que para ele não está travando absolutamente nada lá. A Ana também falou que está travando lá na Julia. O Wellington também falou que está travando também. Quando eu resetei aqui, quando eu dei F5 aqui no YouTube, ele voltou ao normal. Estava travando só no YouTube. Começou a travar só no YouTube. Agora deu uma travada mais aqui no SteamWorld aqui. em Yard aqui. Bom, eu vou recriar uma partezinha da espaçonave aqui. Tá? Do pod, pessoal. Isso aqui é um podcast. Exatamente isso, Joel. É um podcast em que você imagina a ferramenta Blender e vai criando de maneira mental, né? Então, estamos no podcast da 3D na Revo via podcast. E uma última dica aqui, né? Olha que eu criei o tubinho. Você vai fazer o seguinte. Eu vou duplicar Shift D, apertar Z para ir para cima. E olha o atalho novo, tá? Esse eu não falei aqui na quarentena. Shift R de repetição. Olha que legal. Tá? Então, eu dei o Shift D, apertei Z para subir, Shift R para repetir. Eu fiz a gradezinha. Então, com travadas ou não, eu tenho pod aqui. De que parte vocês querem que eu saia, galera? Uma observação da primeira quarentena, que depois que acabou aquelas duas semaninhas, eu continuei escutando e tendo o hábito de escutar no período da tarde. Porque começava umas quatro e meia, cinco e meia, né? Enquanto eu estava estudando, fazendo outras coisas. Você ficou assistindo a quarentena ainda, Nilson? Aham. Parecia que estava estudando em grupo, né? Uhum. Uhum. Bom, amanhã eu vou fazer uns testes de volta com a escola para a gente evitar isso, esse problema. O mais estranho que é a transmissão no YouTube, porque em aula eu nunca tive problema, pessoal. Uma vez que teve problema, mas uma vez em mil horas de aula, tá legal, né? De não ter problema. Desse modelo aqui, pessoal, o que vocês querem que eu repita, né? Ainda mais quem está travando aí bastante. O que vocês querem que eu faça repetição desse modelo. Temos bastante tempo, né? Porque ainda vou mostrar para vocês hoje só a fumaça e árvore. Então, a gente tem bastante tempo para fechar o modelinho aqui, pessoal. Então, olha lá, tá? Deixa eu repetir algumas partes do modelo. Vou modelar ele de maneira um pouco mais tosca, tá, pessoal? Fora de proporções. Eu vou salvar esse cara aqui. Para eu ter, para a gente poder gerar a cena, né? Deixa eu criar aqui um pod, um temp. Não é temporário. Então... Aproveitando, galera, salva a cena aí também. Aproveitando, quem quiser mais informações do curso, também entra no grupinho de WhatsApp ali, tá? O link está no vídeo. A escola... Eu não acompanho como estão os planos da escola para liberar informações do curso, tá? Até porque... Está sendo refeito o site do curso. Então, essa parte eu não acompanhei. Devia ter acompanhado. Mas, logo, logo vocês vão ter informação ali pelo grupo, tá? E a liberação das vendas do curso acontece na segunda-feira, né? E... As turmas são de 80 alunos, pessoal. Não são turmas grandes, tá? Então... Aproveite segunda-feira que, inclusive, vai ter um desconto para quem participou da quarentena aqui. É... Vamos lá fazer o corpo de volta, pessoal. Então... Eu vou desligar meu webcam aqui só por reduzir ao máximo a minha transformação. Minha... Transmissão... Transformação, não. Transmissão de dados. Então... Vamos lá. É... Criei a forma do corpo. Aplique a escala. Object apply scale. Modo de edição. Seleção de edge. Selecione todas as edges da frente, menos as de trás. Então selecione todas as menos as de trás. Ctrl B. E arredonde. Eu recomendo aqui 16 divisões, tá? Até pelo que eu fiz lá antes. Ctrl R agora. Eu vou criar um loop aqui atrás. Modo ponto. Eu vou selecionar. Cuidado para não selecionar tudo, né? Então, selecionar mais. Ctrl D seleciona com a janelinha, tá? Então, olha que eu peguei só esse loop e movi para baixo. Troquei para o modo face. Ctrl B. Arredondei. É um BVL menor, menos divisões. É a otimização do modelo. Vou trocar para o modo edge. Seleção de loop com alt. Ctrl B de volta para arredondar. Para fechar o modelo, vou na visão lateral. Clico aqui no X. Vamos lá. Fazer um loop com Ctrl R no terço inferior. Um loop com Ctrl R no terço esquerdo aqui. E agora vamos ao atalho. Liga o X-Ray. Face. Seleciona esse pedaço, né? Então olha aqui. Eu selecionei o terço inferior direito do modelo. E aperto o atalho Y. O Y desconecta fácil. Olha que eu consigo mover ela separada. O que você vai fazer? Você vai mexer na escala. Para ela ficar menor. Para ela ficar por dentro do modelo. E você vai posicionar ela agora aqui. Eu vou selecionar o modo Edge. E com o loop. Olha que eu peguei só a parte de cima. Move para você não perceber. O espaçamento. Mesma coisa aqui. Desse loop. Então Alt. Cliquei no loop da frente. Olha lá. E movo para. Ter a sobra. Se você quiser que apareça espessura. Você vai colocar um modificador de Solidify. Que cria espessura. Mesmo que a gente usou na capa. Por exemplo. Que eu mostrei ontem. Para fechar. Shade Smooth. E liga o Auto Smooth. Para corrigir a visualização. Olha lá que ficou legal. Para a segunda peça. A gente vai criar um cubo. Olha o Ivan. Para o atalho aqui. Anderson. Quando eu chamar atalho. Tinha que tocar uma buzina aí. Que. Ivan. Atalho aí. Pode deixar. Pode deixar. Atalho não pode gente. Não está. Não está liberado. Não. Para a Luna está liberado. Aqui eu não posso fazer. Porque eu estou usando atalho. A galera não sabe usar atalho. Então se você se acostumou com os atalhos. Que eu mostrei ontem. Que é o G para mover. R para rotacionar. E o S. Pode ser rápido. Tem que usar tudo pelo gizmo. Mas eu uso pelo gizmo. Para mostrar para vocês. Que eu estou clicando aqui na escala. Pegando. O gizmo azulzinho. Para mover. Mas olha lá. SZ. Olha que legal. SX. SY. É muito rápido. Você fazer uso dos atalhos. Então eu me habituei muito a isso. Para essa peça. Object. Apply. Scale. Tab. Modo Edge. Tá pessoal. Então essa peça aqui. Modo Edge. Seleciona as quatro edges dos cantos. Aqui menores. Olha lá. Control B. 16 divisões. Um raio maior. Tá legal. E agora você pode selecionar a face da frente e de trás. E dar um outro. Control B. Aqui pode ter umas oito divisões. Olha. Maria. Pelo jeito. Não é uma grande fã de. Dos atalhos. Pessoal. Mas vai por mim Maria. Eu venho do mine. Que os atalhos não são. Ainda mais para modelagens. Lá tem os menus pizzas né. Aqui no Blender tem também. Mas lá usa muito. E. Eu também no começo falava. Ah. Atalho é meio chato. Meio desnecessário. O atalho aqui deixa tudo muito rápido né. O Anderson acho que pode concordar comigo nisso né. Se você. Conhecer os principais atalhos aqui. Você passa a ter uma velocidade. É muito mais rápido se chamar o Y do que vem no menu. Mesmo que seja um menu pizza né. Então. Vai por mim né. Se continuar aqui no Blender. Eu. Eu recomendo que você aprenda alguns atalhos. São bem poucos atalhos. São só uns 3 mil que você vai ter que descobrir. É memorizar aí. Não tem problema. Na brincadeira tá. Eu diria que tem uns 100 e 150 atalhos né. Que você se familiariza bem de boa. Né. E você nem. Nem vai pensar em fazer o uso dele né. Que são os atalhos essenciais. E né. Considerando o teu tempo de estudo. Que você vai. Ter um tempo de evolução na ferramenta. Né. Você. Vai aprender eles de uma maneira super orgânica. É. Vamos criar um cilindro agora. Para fazer a turbina. Trinta e duas divisões. Para esse cara. Já vou rotacionar aqui dentro. Noventa graus em X. Vamos lá. Para esse cara. O que que eu fiz. Control R. Criei um loop aqui. Próximo a saída. Modo face. Olha lá. Modo face. Escala. Olha o atalho. Aí. Apertando né. Pega o guismo de escala. Reduzi. A escala. Eu dei um inset. Para criar uma bordinha. E depois um extrude. Para fazer a turbina. Aqui no meio. Eu criei. Ads aleatórias. Tá. Então criei aleatórias. E eu fui movendo. Para gerar algumas formas. Então. Brinque aqui. E faça. Mas sabe que é costume professor. E acaba travando na hora de procurar o. O comando aqui na viewport. Então. Eu. 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 Sei bastante. A posição dos comandos. Nos menus. Porque eu. Eu mostro para os alunos. Mas. Depois que se acostuma com o atalho. A gente fica bem. Perdido né. Procurar. Onde está aquele comando aqui no menu né. É muito parecido com quem usa Photoshop em inglês. A vida inteira. E vai abrir o Photoshop em português. Sim. Não acha nada. Exato. Olha lá. Vamos para a grade da frente pessoal. Mesh. Cube. Então. Faça o modelo. Aplique a escala. Apply Scale. Talvez seja um pouquinho espesso demais. Vamos lá. Mexer só na espessura. Object. Apply Scale. Vamos lá. Seleciona as edges menores. Aqui do cantinho. Para criar um canto arredondado. Então. Ctrl B. Arredonda. Aumenta um pouquinho as divisões aqui. Doze. Dezesseis. Daí. Vamos lá. Menu Face. Seleciona a face da frente e de trás. Primeiro comando. Inset. Olha a espessura né. Então aqui vai definir a espessura do. Do. Do que você quer desse anel. Que a gente está criando aqui. E agora. Edge. Bridge Edge Face. E para fechar. Um modificador de. Bevel. Olha que legal. Ajuste agora. A posição dele né. Definitiva. Para ficar coladinho. E por último. Um atalho importante. Tá. Eu vou mostrar em que contexto ele funciona. Em que contexto não funciona. Cria o cilindro. Ele é mais fininho. Então. Dezesseis divisões. Está suficiente. Olha lá. A rotação numérica. Noventa graus em Y. Posicione o primeiro lá embaixo. Tá pessoal. Então. Defina qual que é a espessura dele. Agora é trabalho né. De fazer. O ajuste da primeira peça. Então. Perceba o que que você tem que fazer. Tá pessoal. Shift D. Para duplicar. Você não vai clicar agora. Você vai chamar o eixo já. Que é o Z. Tá. Então. Para o Shift R funcionar. Que é o comandinho que vai repetir. A duplicação né. A duplicata que a gente vai fazer. Você precisa fazer isso. Shift D. Daí aperta Z. Para alinhar. Só no posicionamento Z. Olha que legal. E daí você vai definir a distância. Que você quer o elemento. E agora você vai usar o Shift R. Tá. Olha como é fácil. Então eu vou repetir. Shift D. Z. Agora move. E clica. Olha que eu não cliquei antes. Então se você clicar. E daí mover. Não vai funcionar o Shift R. E agora o Shift R. Ficou bem legal. Ficou uma grade bonita. Gostei do comentário do Joel aqui. Olha lá. Eu não consigo colocar ali. Vai com calma que estamos vendo slides. Evoluiu já. De podcast. Já virou uma transmissão de slides. Tá melhorando. O pior problema de memorizar atalhos e ferramentas pessoal. É quando você não mexe num software né. Quando você mexe em mais de um software. E daí você. É. Complica mais ainda. Quando você dá aula de um software num dia. E aula de outro software no outro dia. Né. O Anderson se diverte. Quando eu dou aula de Blender. Daí na aula de Houdini. Eu falo Blender. Ou vice-versa né. E daí. É. Então. Porque o Blender. Mas estou no aula de Houdini. Então não é Blender. É Houdini. Ou quando eu fico clicando com atalhos dentro do Houdini. Atalhos de Blender. Ou vice-versa. Acho que agora deu uma melhorada. É. Eu percebi também que fluiu mais aqui. Teve uma pergunta. Se pode mostrar os atalhos de repetição. Repetição. Como que funciona o atalho de repetição. Tá. O Shift-R pessoal. Ele repete o último comando. Então. Eu vou fazer aqui nesse contexto. Só para vocês verem. Tá. Então. Então. Se você der o Shift-D. Se você quiser repetir uma duplicata. Você não pode clicar e posicionar. Tá. Porque daí se você fizer o Shift-R. Olha que ele só posiciona. Tá. Então. Então. Se você quiser. É. Repetir uma duplicata. Você tem que posicionar ele durante o comando de duplicar. Tá. Então. Normalmente a gente chama eixos X. Então. X aqui. Eu dei o Shift-D. X. Agora eu vou definir a distância e clica. Agora você chama o Shift-R. Olha lá. Então. Veja que legal agora. Shift-D. Z. Shift-R. Opa. Eu agora fiz caca aqui. Chamei o atalho errado. Shift-D. Z. Shift-R. Então. Veja que isso cria. Uma forma. Um cubão aqui. De Minecraft. Rapidinho. Tá. Então. O segredo. Para você repetir a duplicata. Dar o Shift-D. Não clicar. Chamar o alinhamento de um eixo. Nesse caso. Que eu chamei o Z. Então. Aperta a letra Z. Daí. Clica. Definindo a distância que você quer de separação dos elementos. E agora. Shift-R. Olha lá. Eu tô achando que vai ser melhor a gente tentar fazer geometry nodes amanhã. Porque geometry nodes com a live travando vai ser muito complicado. Então eu vou pegar o dia amanhã para dar uma olhada com a escola. O que pode estar acontecendo. Quarentena de Houdini professor. Vai durar quarentena. Vai durar quarentena. Não. Dá para fazer uma quarentena de Houdini. Seria bem uma receitinha de bolo. Mas. O Houdini sim. Tem uma curva de aprendizado maior do que qualquer outro software. É. É. Embora tenha alguns artistas aí que não considerem. É uma curva de aprendizado maior. E. É. Todo software é difícil. Todo software. Qualquer coisa que você vai fazer na vida é difícil na real. Então sempre vai existir uma curva de aprendizado associada. A curva de aprendizado do Blender em relação à interface é muito tranquila. Fundamento já. Claro. Você tem que se dedicar um pouco mais. Mas. O Houdini tem uma curva de aprendizado natural. Que é um pouco maior. Né. Você vai. Demorar para ganhar fluência nesse software. Né. Claro. Quanto mais se dedicar mais rápido vem essa fluência. Mas mesmo assim. Quando a gente compara tempos de aprendizado de outros softwares. Né. A Houdini. Ele é um pouco mais pesado. Né. Até porque ele normalmente se põe um lado um pouquinho mais técnico do software. Do que. Do que qualquer outro. Né. Então. Você acaba tendo que. Às vezes até aprender alguns conceitos. Ou algumas maneiras de pensar em especial. Que não estão. Tão. Nítidas. Em softwares como Blender. Por exemplo. Essa. Galera. Eu vou ver como ficou a gravação do YouTube. Tá. Pessoal. Mas eu vou. É. Para agilizar. Eu vou postar ainda hoje. Esse vídeo. Dentro do Discord. Eu não vou fazer a troca. Do vídeo. Da quarentena. Tá. Mas eu vou. É. Colocar um vídeo. Né. Ali dentro do link. Do Discord. Então. Se você quer. Acompanhar. Né. Sem travas. O vídeo. Infelizmente. Não estou gravando. Na minha webcam. Pela maneira que a gente está transmitindo. Mas a minha tela está sendo gravada. Com áudio. Tá. Então. Eu vou cortar o vídeo. Em. Uma. Duas. Três horas. Ele deve estar disponível. Para vocês. Ali no Discord. Para quem quiser assistir. Tá. Eu não vou. Falar de. Geometry. Nodes. Pessoal. Eu acho que não vale. O risco. De falarmos. De Geometry. Nodes. Ivan. Oi. Quer tentar. É. Quer tentar fazer. A árvore. Vamos tentar fazer a árvore. Pessoal. Vamos ver como vai fluir. Não sei se melhorou a transmissão. Para vocês. Ou se está ainda muito travado. Como que está aí. Pessoal. Me digam. Eu sei que algumas pessoas estão vendo alguns segundos atrás. Então. Enquanto isso. A gente põe a musiquinha de elevador aí. E. O Alan Douglas ali já está pegando a mãe Anderson. Tudo é culpa do Anderson. Antes tudo é culpa do Maron. Quem é das quarentenas anteriores. Né. O monitor antigo das turmas é o Maron. O Maron. Ele não sumiu na real. Ele pulou para Miralumo. E. Ele está com a gente ainda. Né. Só não está diretamente aqui. No curso. Mas ele está na Miralumo. Eu acho que é melhor a gente falar de Geometry Nodes amanhã Anderson. Vai ser muito. O Maron. Eu. Eu vou tentar trazer o Maron para nossa live amanhã galera. Vamos trazer o Maron aqui para fazer bagunça na live amanhã. Vai ser divertido pessoal. E. Eu vou fazer uma fofoca aqui pessoal. Se você tinha dúvida se você queria participar ou não. Né. Se valia se penhar para tentar conseguir a bolsa. Né. A gente vai ter a live de encerramento no dia 14. Nas duas horas. Né. Em que a gente vai fazer uma seleção. De alguns trabalhos para fazer um comentário sobre eles. Né. Comentários sobre o que você acertou. O que você poderia melhorar mais nesse trabalho. Né. E. É. Eu estava falando com uma pessoa hoje. Né. Não sei se conhece um tal de Rainer Alencar Anderson. Eu falei. Rainer. Se. Não está afim de participar da nossa live de encerramento. Então a gente vai ter a participação especial. Dá uma olhadinha no chat ali. Gabi. Não sei se a Gabi está por aí. O Anderson. É. Eu estou tentando tirar aqui. É. E ele falou. Mano. Eu participo. Então no dia 14 a gente vai ter a participação do Rainer. Né. Comentando alguns trabalhos. E fazendo a escolha. Né. Do aluno que vai levar a bolsa. Para o curso de Blender. Que já começa dia 16. Né. Então você ganha a bolsa. Se prepara. Que você vai ter dois dias para. É. Né. Estar dentro do curso. E ser um aluno. A Mira Lumo galera. É. A produtora associada à escola. Tá. Então a gente tem. Também uma produtora. É. Ela nasceu no curta-metragem Napo. Né. Fazem o que isso já. Três anos e meio. Quatro anos quase. Né. Quando está o Napo. Por aí. Que foi um curta-metragem. E agora a Mira Lumo. Desde o ano passado. Ela já começou a ter. Né. A sair. Do. Das cinzas do Napo. Né. Das cinzas no bom sentido. Né. Em que. O Napo foi. Realmente lançado. E a Mira Lumo. Realmente nasceu. Como uma produtora. Né. Era a Fiche antes. E agora. É a produtora Mira Lumo. Né. O mais legal que. Logo logo. A gente também vai estar trazendo. Uma experiência. Né. Mira Lumo. E escola. Dentro da comunidade de Blender. Né. Isso já está acontecendo. Né. A Mira Lumo. Já fez a contratação. De três. Alunos. Para trabalhos. Ano passado. E uma das alunas. Inclusive. Entrou ontem no estágio. Né. A Isa está fazendo estágio. Com a gente. Lá na Mira Lumo. Né. A Isa Pfeiffer. Está fazendo estágio. Lá. Né. Então. É algo que eu quero aproximar bastante. Agora esse ano. Né. A Mira Lumo. Da escola. Para dar algumas palestras internas. Ali. Para a comunidade. Galera. Alguma dúvida. Sobre modelagem. Para a gente ficar só em modelagem. Como está travando hoje a live. Eu não vou começar a Geometry Nodes. É um assunto um pouquinho. Que eu vou prestar a atenção de vocês. Então. Amanhã. A gente vai pesquisar um pouco mais. Para resolver. Esse probleminha aqui. Eu vou até passar pelos modelos. Pessoal. Ver se eu não esqueci nada. Então. A gente tem a Tie Fighter. Tem. O modelo aqui do Pod. Olha lá. Vamos lá. Como modelar uma caixinha. Se você quiser fazer uma caixinha dessa. Alguém sabe. Alguém sabe como. Modelar essa caixinha pessoal. Como vocês modelariam. Não o controle aqui. Mas que comandos. Dois comandos. E um parâmetro de comando específico. Que comandos vocês dariam para modelar essa caixinha. Vamos lá. Quem vai escrever por primeiro ali. Ganhar a estrelinha. Da escola. Lembrando que a gente tem um ranking de alunos com estrelinhas viu. A gente tem um processo de gamificação bem legal. Que a gente coloca no nosso curso né. Cada módulo do curso. Tem um desafio né. E o desafio é premiado né. Então a gente tem um review dos trabalhos. E o melhor aluno é premiado né. Com. É. Eu gosto de chamar de caixinha de surpresas da escola né. Então. É. É. É um processo que funciona super bem né. Inclusive os alunos se reúnem para. Estudar para os desafios né. São cinco módulos que a gente tem no curso. E cinco desafios. Cúbico em sete. Exatamente né. Ali falou. Certinho. Darth Vader. Mas. É óbvio que o Darth Vader saberia a resposta né pessoal. Então. Darth Vader acertou a resposta né. Então. É usar o inseto e com faces individuais né. Vamos lá. Fazer aqui só para mostrar para vocês. Bom nick para o. Pro. Pro chat. É. Como fazer a caixinha. Mexa na escala. Aplica a escala. Vocês viram que aplicar a escala é obrigatório né pessoal. Modo de edição. Seleciona toda a geometria né. Ela já vem selecionada por padrão. Na primeira vez que se cria. E você vai chamar o inset com o i apertado né. Com o segundo clique do i né. Então olha aqui. Apertar mais uma vez o i. Liga. O inset. E depois você vai fazer o extrude faces along normals. Para gerar o interior. Né. Olha lá. E daí você vai aplicar o bevel. Na caixinha. Aí está lá a caixinha. Olha que legal. Então. Eu não modelei nada do que eu passei para vocês né. Olha que eu tenho uma casinha um pouquinho diferente. Né. Que ela tem um teto né. Como que eu fiz. Essa casinha. Vamos lá. Como fazer uma casinha que tem um teto. Então para fazer a casinha. Presta atenção galera. Que isso aqui é uma boa dica né. Como fazer uma casinha que tem um teto. Você vai criar lá. A base da casinha. Né. Que tem um teto não. Como é que chama uma. É. Uma varanda embaixo. Né. Olha lá. Aqui não dá para ver muito bem. Mas tem uma varanda tá. Que que você vai fazer. Né. Você vai fazer a forma da casinha sem a varanda. Né. Então olha lá. Que eu tenho a casinha sem a varanda. Object. Apply. Scale. Ok. E agora você vai entrar no modo de edição. E eu vou criar loops. Né. Então eu quero que a casinha. Eu tenho. Por exemplo. Que essa parte. Eu vou fazer a operação só. Para vocês verem. Vai. Vai vir para frente aqui na extrusão. Tá. Mas eu quero que essa região aqui tenha uma varanda. Né. Então antes de fazer a extrusão. O que que eu vou fazer. Eu vou criar um loop na horizontal. Né. Por que. Porque agora tem essa face. Né. Então o que que você vai fazer. Você vai pegar essas três faces. Olha lá. Control. Control R. Não. Desculpa. E você vai puxar. Olha lá. E eu fiz a varanda. Né. Então. Casinha com varanda. E como que você vai fazer. Né. Todo mundo fez. Todo mundo percebeu. Inclusive tem alunos que. É. No começo do. Da casinha. Ali no Discord. Não tinham feito. Depois acabaram fazendo. A arquitetura de Tatooine. Né. O estilo artístico de Tatooine. Todas as casinhas tem uma inclinação. Né. Elas não são muito retas. Assim. E aqui. Né. Você vai ter um probleminha. Para fazer a escala. Né. Porque eu tenho. Uma linha no meio. Né. Olha que a escala não vai funcionar. Diretamente. Né. Então. O que que você pode fazer. Chamar o Proportional Edit. Para fazer isso. Tá. Chama o Proportional Edit. Só que não na curva Smooth. Você vai chamar na curva Linear. Tá. Pessoal. Então olha a mudança de curva. De Smooth. Que é padrão. Lembrando que a curva Smooth. É a que precisa para os personagens. Tá. E você vai mudar para Linear. E você vai aumentar o raio. Até aparecer uma linhazinha. Né. Olha lá que. Aqui funciona. Então aumenta o raio. Até funcionar. Quase não pegar o chão. Então olha que o raio. Eu. Diminuir. Até o chão. Não ser influenciado. Né. A parte de baixo. E olha que fica bem legal. Né. E aqui agora. Modificador de BVL. E tá lá a casinha com. Né. Uma varanda. Se quiser continuar modelando aqui. Como a gente modelou. Olha lá. Em 7. Sem o individual. Olha o individual aqui. Dando problema. Né. Então nesse caso não é legal o individual. Estude para dentro. Olha lá. Tá. Então. Então. Processo bem tranquilo. Ivan. Pode. Modelar. A árvore. Agora. Vamos tentar. Diâmetro e nodes. Que que você acha. Eita. Eu. É. Eu acho que tá travando. Consideravelmente. Tá travando muito ainda. Eu acho que é melhor não. Porque ela é diâmetro e nodes. Né. Eu falo amanhã rapidamente de diâmetro e nodes. Aham. E se não der tempo de falar da arvorezinha diâmetro e nodes. Eu gravo uma. Um videozinho. Ou entro com todo mundo no Discord ali. Gravo. E depois disponibilizo um vídeo pra vocês. Tá. Eu acho que é melhor a gente não explorar esse assunto agora. Né. E eu posso emendar amanhã diâmetro e nodes. Porque a gente vai fazer o terreno. Né. Então amanhã é o dia de montar a cena. E começar. Materiais e luzes. Né. Então. Eu vou bombardear amanhã vocês com informação. Vamos torcer pra nossa. Live não travar de volta. Né. A gente fez hoje troca de computador. Troca. Trocou tudo que era possível. E. Continua. Tem uma pergunta bem interessante da Maria Clara. Pra quem que é iniciante. Como é que saber a quantidade certa de. Divisões pra um objeto. Então. É. É muito subjetivo né. É. É. Não existe uma resposta. Não. 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 Não estou dizendo que não tem como justificar. O que a gente tá fazendo né. Mas não existe uma resposta oficial pra essa pergunta. A técnica que a gente tá usando. É chamada técnica moderado em Em SMS. esse nome, pelo estilo das decisões artísticas. Eu sei que em alguns cursos, inclusive, eu lembro de ter feito muito antigamente, chamavam de técnica de modelagem por Bevel. Vocês perceberam que o Bevel é o cara que é usado para tudo, ele é o responsável por criar os cantos arredondados e sempre finaliza a geometria. Mas nessa técnica, a resolução geométrica é definida durante o processo de modelagem. E uma das desvantagens dessa técnica, se for pensar, é que se você colocar muita face, e aqui a tua dúvida, por isso que eu falei que é subjetivo, se você colocar muita face, de repente, lá para frente, daqui a cinco dias, você descobre que o modelo ficou muito pesado. E como é que você sabe, como que você imagina, não tem uma receita de bolas, tem uma espécie de experiência, claro, que você vai pegando, às vezes você vai fazer para mobile, para celular, um 3D para celular, você vai ter que ter menos divisões, o celular vai conseguir colocar em memória menos geometria do que um computador vai conseguir em resolução. Vamos pensar aqui no computador, qual que é a decisão quando eu falo de divisão? Vamos criar aqui uma forma diferente. Então vamos lá fazer duas estruturas aqui diferentes. Por exemplo, vamos fazer o BVL desses caras. Vamos fazer três BVLs diferentes aqui e decidir a quantidade de divisões. Uma pergunta excelente, Maria. Obrigadão pela pergunta, inclusive. Vamos fazer esse raio de divisão grande. Quantos há de divisão nesse cara? Então, a decisão de divisão normalmente não é tanto no meio do objeto, porque o Shade Smooth corrige isso, né pessoal? Não sei se vocês concordam, mas o Shade Smooth dá uma aparência arredondada para o objeto. O problema da divisão, a quantidade de divisão, vai acontecer nas bordas do objeto, na silhueta dele. E olha que se aqui eu colocar menos objeto, eu começo a ter dentes. Mas com o Shade Smooth, esse dente meio que some, é claro que tem que configurar, mas olha que para o meio da geometria, não é um problema tão sério, mas a borda da geometria é problemática. Então, esse objeto funcionaria bem de longe. Você vê algum defeito na geometria aqui de longe? Não. Então é um bom objeto para ficar de longe. Mas se você vai dar um close nesse objeto, observar ele de perto, você vai precisar de mais divisões. E normalmente eu escolho, numa situação em que eu começo a perceber uma curva de borda, olha lá, é a borda que eu estou olhando, não é necessariamente a superfície do meio, porque o Shade Smooth corrige o meio. Então na borda eu escolho, olha que está muito mais suave, né? Daria para colocar mais informação? Talvez sim, se fosse um objeto importante, que é o principal da tua cena. E além dos 16, ir para 32, né? Fosse significativa diferença, porque você vai ter uma borda extremamente redondinha, né? Olha que você quase não percebe, deixa eu pôr o Shade Smooth aqui, você quase não percebe as linhas de formação dessa face, né? Os componentes individuais. Então, aqui para esse estilo que nós estamos modelando, bordas maiores, entre 16 e 32, está legal, né? Se você colocar menos do que isso, você vai poder observar em algumas situações. Eu vou colocar o Shade Smooth de volta, porque o problema não é o meio, o problema é a borda. Olha que você percebe o ângulo entre as faces, né? Olha lá, aqui na borda é perceptível isso. E num render você pode perceber isso. Olha lá, aqui é bem perceptível. Se isso te incomoda, significa que você errou nesse número. Se a percepção dessa linha não está legal para você, você gostaria que tivesse uma aparência bem redondinha, significa que você tem que aumentar, né? E nessa técnica de modelagem, eu estou dizendo que essa técnica é ruim, eu estou dizendo que é uma das características da técnica, né? Se você fizer o BVL por aqui, você não tem como mexer depois, né? Então, no momento que você cria o objeto, você tem que talvez ir para a segurança. Se você está na dúvida e está no computador, é mais seguro você errar para mais do que ir para menos, né? Porque se você errar para menos, você vai perceber a borda. Se você errou para mais, ele só vai ficar um pouco mais pesado. E hoje em dia não é tão problemático assim, geometrias que estão mais pesadas no computador, tá, pessoal? Então, é melhor errar para mais se você está na dúvida. Mas as outras bordas agora são fáceis de decidir. Se você decidiu essa borda aqui com 24, mais ou menos, que eu coloquei aqui agora, essa borda e essa borda que eu quero fazer, por exemplo, um BVL um pouquinho menor, qual que é a decisão? Então, olha que eu já tenho uma distância de BVL aqui. Eu posso tentar replicar ela na altura, pessoal. Então, a decisão dos outros BVLs é tentar manter a distância entre faces do BVL principal do teu modelo. Então, para esse cara aqui, eu vou reduzir ele. Não precisa necessariamente gerar um quadrado, né? Olha que aqui não é ruim, mas eu vou fazer um pouquinho menor do que a distância da curvatura principal. Não tem muito sentido você carregar esse cara aqui e fazer esse cara super subdividido, porque ele não tem resolução no eixo radial do BVL principal, né? Então, não faz muito sentido você colocar tanta subdivisão ao longo desse eixo novo do BVL. Então, para esse cara, eu chegaria mais ou menos na metade da distância do BVL principal, talvez até um pouquinho menos, não necessariamente quadradinho, mas um pouquinho mais para o retangular aqui. Olha lá. Então, sete divisões está legal. E se eu fizer BVL menor ainda, né? Vamos lá fazer esse cara agora. Então, para esse cara aqui, eu quero fazer um BVL menor ainda. É um detalhezinho no topo aqui. Vamos lá, BVL. É pequenininho. Não precisa sete, talvez, aqui. A não ser que você vá dar um close, né? Então, se for dar um close, sete, dez aqui, seja legal. Mas se ele vai ser visto de longe, no contexto do objeto como um todo, você pode reduzir um pouquinho mais ainda, quatro ou cinco. É porque o BVL é menor, né? E olha que você vai continuar percebendo a característica geométrica da mesma maneira, tá? Então, tome uma decisão. E se você estiver em dúvida, pese um pouco mais. É melhor que é mais do que menos. E depois, você vai tentando simplesmente fazer os BVLs menores, né? Mantendo um pouquinho do pensamento de densidade geométrica que você tem. É claro que você vai ter face menor aqui, porque o BVL é pequenininho, né? Mas, olha que ele ficou bem distribuído, né? Ficou bem uniforme. Eu não tenho nenhum exagero perceptivo e nem nada em que eu acabo percebendo essas esquinas que são ruins, né? Pra visualização do modelo. Normalmente, no modelo super low-poly, tem aplicações mais específicas, né? Pra mobile, ou é um modelo que vai ficar super de longe na cena e você tá falando Lascos e eu quero que ele seja rápido, né? Ou quando você vai duplicar muito o elemento, você pode fazer um modelo mais simples, né? Em especial, se ele vai ficar um pouquinho mais longe da câmera. Games, normalmente, né? Games não tanto PC hoje em dia. Hoje em dia, PC tá fazendo, né? Com as novas engines aí. Os games não estão mais tão preocupados com resolução geométrica, né? Mas, games em especial pra mobile, né? Você tem que ter uma preocupação com o consumo de memória que é bem restrito em dispositivos de celular, né? E você tem que reduzir o máximo possível a resolução geométrica do modelo. Perguntas, galera? Querem fazer qualquer tipo de pergunta? Essa pergunta da Maria foi muito legal, né? Então, como que eu fui decidindo esses valores? É um pouquinho de feeling, é um pouquinho de observação, né? Mas é um pouquinho também de decisão visual ali da borda do objeto, né? Sobre o uso de modificadores, professor, a Maria fez uma pergunta bem interessante também. É bem por isso que o modificador é bom, né? Porque o modificador tem um histórico. Lembra que eu falei quando comecei a aula aqui dos personagens que modelar no modo de edição significa modelagem destrutiva, né? Significa que você fez o Bevel e você vai ter que conviver ele pro resto da vida, né? Se você quiser mudar esse cara depois, pode ser tão problemático que talvez em alguns modelos seja melhor refazer o modelo do zero, né? E toda vez que você puder fazer uso de modificador, é melhor, né? Mas em algumas peças complexas como essa, olha que eu tenho três Bevels em raios diferentes. É possível até fazer com modificador Bevel raios diferentes por Bevel. Mas nesse contexto, acho que nem funcionaria de ter uma diferença tão grande assim. Então, você vai precisar fazer alguns Bevels dentro do modo de edição. Mas se você tem um Bevel tipo na casa, lembra que na casa, naquela primeira casa que a gente fez, né? Qual foi a decisão? Criei um cubo, né? Vamos lá replicar rapidinho a primeira casa aqui. Então, criei um cubo. Olha o proportionality ligado aqui, Anderson. Tinha que me dar bronca pra eu não deixar ligado esse negócio também. Vamos aplicar a escala antes de continuar, né? Qual que foi a decisão da casa? Esses cantos, não sei se vocês lembram, eu gerei Bevel, porque eu quero que ele seja uma curvatura maior do que o restante. Lembra que pra porta, eu também fiz isso, né? Pra porta, eu peguei a porta, criei uma extrusão, apaguei essa face, essa face, e depois eu fiz Bevel aqui, né? Pra todo o resto, daí eu fiz aqui um insete, uma extrusão, pra todo o resto, eu quero agora fazer um canto arredondado em cima de todo mundo, de todos os cantos. E nisso, o Bevel aqui é bom. Por quê? Porque eu ainda tenho uma geometria de editável simples, né? Já pensou adicionar o Bevel aqui, pessoal? Se eu for colocar o Bevel aqui agora, o modelo vai ficar super complexo. Então, vamos fazer isso aqui. Dá pra eu fazer aqui dentro, né? Ctrl B, colocar o Bevel aqui. Mas se você precisar mexer nessa casa de volta, você tá lascado. Porque olha a quantidade de vértices que você tem aqui. Então, o objetivo de você fazer uso do Bevel o máximo possível aqui fora, no modo de objeto como modificador, é que se você precisar vir aqui e mexer um pouquinho em proporção na casa, beleza, os cantos são complexos. Mas ainda tem pouco vértice, né? Você pode mexer um pouquinho na altura da casa, na largura da casa. Olha lá, você pode pegar esse cara aqui facilmente, né? Porque você não tem uma complexidade geométrica tão grande, que é o que o Bevel faz depois, né? Que ele dá uma poluída no modelo razoável, tá? Então, resumindo, sempre que puder usar modificador, inclusive pro tecido, né? Quando se faz aquela cortina, é legal se fazer por modificador, né? Lembra que eu fiz o tecido lá. Por que fazer por modificador solidify, né? E criar a espessura aqui com solidify? Porque o tecido continua sendo só uma casquinha, que é bem fácil de se manusear uma casca. Se eu fizer a extrusão desse modelo, né? Usando o extrude faces, criar a espessura, olha que agora, se você for mexer nesse perfil, você tem lado de cima e lado de baixo da geometria. Daí o proportionage pode trazer problemas em algumas situações, né? Porque você já tem a espessura criada, você tem uma geometria muito mais complexa. Com o solidify, você não tem no modo de edição a espessura. A espessura acontece depois, né? Então, você aqui só tá brincando com uma casca, né? Que é bem facinha de você. Inclusive, quer colocar mais loop, quer colocar menos loop, quer remover loop. Olha que você, em nenhum momento, vai se preocupar com a espessura aqui dentro. Você tá modelando a forma base, né? E a espessura acontece depois, né? No modo não destrutivo, né? Isso se chama... Os modificadores é uma construção não destrutiva. Da mesma maneira que os Geometry Nodes, que a gente vai ver amanhã, também é uma construção não destrutiva. As engines de jogos estão ganhando, né? Uma qualidade visual e uma capacidade de gerenciamento de objetos e texturas gigantesca, né, pessoal? Tanto que algumas séries aí, tipo Mandalorian, já usam engines pra fazer a montagem de cena e fazer a renderização real-time em estúdio, né? A impressão minha ou travou menos agora? Foi falar em parada, eu tô achando que isso é... Eu tenho quase certeza que é o YouTube que tá boicotando a gente, pessoal, porque... Eu não percebi travadas aqui por enquanto, não sei se pra vocês tá travando ainda. Se preparem amanhã, pessoal, né? Como a gente não viu o Geometry Nodes amanhã, amanhã vai ser uma live corrida. A gente tem bastante conteúdo pra recuperar, né, o Geometry Nodes. Então amanhã a gente começa fazendo terreno, a fumaça. Uma árvore, se der tempo, se eu achar que não vai dar tempo, a gente... Eu apresento a árvore no Discord, né? Mais um motivo pra vocês acompanharem a gente no Discord. Se não der tempo, amanhã eu mostro no Discord. Eu vou postar a foto do bolo do meu casamento no Discord pra não esquecer. Dúvidas, pessoal? Dúvidas, pessoal? Eu não tô com uma administradora aqui, eu não consigo... É, eu tirei já. Uma dúvida pessoal, professor. Sobre as suas aulas e a forma como você enxerga o 3D. No curso em si, você fala sobre o Blender ou computação gráfica? Qual que seria a diferença de explicar computação gráfica e explicar o Blender, por exemplo? Então, se você... Eu gosto de fazer essa... Nesses dias eu tava até vendo um outro artista falando algo parecido, né? Ou... Se eu chegasse pro Van Gogh e falasse a partir de hoje, você não pinta mais com essas ferramentas que você tem. Você só vai pintar com aquarela. Vocês acham que ele não ia continuar fazendo uma puta arte, né? Do jeito que ele fazia. Isso pra qualquer artista, né? O que eu penso é que o Blender é uma ferramenta. Qualquer software é uma ferramenta, né? A gente já até falou um pouquinho isso no começo ali do curso, né? Boa pergunta, Anderson. É... O meu pensamento da computação é que o software que a gente aprende é uma ferramenta. Né? E... Olha... E olha que é o Ivan falando que o Ivan é cientista da computação e programa o software, né? Eu tenho uma formação muito mais técnica na computação gráfica. Mas a visão que eu tenho é que não é o software que entrega, né? Eu acho... É... Engraçado algumas pessoas falarem Nossa, eu fui pra tal software e melhorei um milhão de vezes. Né? O que aconteceu, na real, é que o cara se familiarizou muito mais com aquele software, né? Ou a curva de aprendizado pra aquele software foi melhor e o cara conseguiu aplicar melhor os fundamentos. Né? Então, sim, o Blender é um dos softwares que tem a melhor curva de aprendizado. Mas não é ele que vai fazer o teu trabalho ficar melhor. Né? É o teu conhecimento dos fundamentos, da arte, de composição, né? De como criar materiais, de técnicas de iluminação. Isso não é o software. Isso é o entorno do software. Né? O software é o pincel do artista. Né? E os fundamentos do que você vai estudar é o que vão permitir você ter a fluência nesse software. É claro que existem técnicas, né? Técnica de transformação, tem técnica de modelagem. Mas essa técnica é fundamento também. Porque ela é igual pra todos os softwares. Né? Então, pegar minha aula de transformações, que foi a que eu liberei semana passada. Né? Na turma nova. Na turma nova não é do que vai nascer, né? Na turma que tá acontecendo agora, que é a minha turma mais recente. É a mesma coisa em todos os softwares. É claro que tem a questão da interface. O Blender pensa em transformação e umas barrinhas especiais, em gizmos. O My é um pouquinho diferente, mas o conceito, o fundamento é o mesmo. Né? Uma facilidade pela curva de aprendizado do Blender em si. Né? Você não vai precisar necessariamente aprender o Blender. Você vai estar mais focado em aprender os fundamentos. Né? Então, eu percebo. Inclusive, em alunos meus, né? Que vieram de outros softwares. Ou que começaram a mexer em outros softwares depois do Blender. Que a curva que você tem de aprendizado dentro do Blender. Não do Blender. Eu tô falando de fundamentos. Né? É muito maior do que outros softwares. Né? E o que isso vai permitir? Você fazer um portfólio também mais impressionante. Né? Então, em um período menor de tempo, você vai conseguir desenvolver um portfólio melhor. Né? Porque você vai evoluir mais rápido. Né? E eu não tô falando que isso é porque o Blender é melhor. Né? Ele é melhor na curva de aprendizado. Então, ele sim é melhor na questão de interface. Ele sim é melhor na decisão de algumas organizações. Né? Em relação a outros softwares. Mas se você souber fundamento, né? Você se adapta a qualquer software. Né? Até esses dias eu tava falando com... É... Acho que era com o Anderson. É isso que a gente tava conversando, né? Exatamente sobre isso. Né? Sobre, inclusive, algumas casas de computação que às vezes tem um tempo, né? Em que ele pode contratar uma pessoa e dar um tempo de treinamento em que essas casas de computação às vezes acabam... Né? Que precisam de um profissional 3D. acabam se preocupando mais com o portfólio. Então, se ele vê que você tem um bom portfólio, mas não mexe na ferramenta da casa, eles falam... Não. Vem aqui. Eu sei que você tem potencial, né? Se você fez isso em um software e a gente ensinar o software da casa, você aprende, né? E isso aconteceu com o aluno há umas duas semanas, uma semana em que o aluno foi chamado, né? Pra trabalhar por causa de portfólio, mas lá dentro da empresa vai aprender outro software. Né? Então, é... Existe essa... É... Um pouco dessa coisa, vou aprender tal software, né? Porque é o software de mercado, sim, você vai precisar aprender. Né? Mas se você nunca mexeu no 3D, às vezes a curva de aprendizado de alguns softwares, elas são bem mais longas. Né? Eu falo, por exemplo... Né? Vamos falar do Houdini. Você começar a mexer no Houdini sem nenhum conhecimento 3D é possível, né? Não tô dizendo que não é possível, né? Eu já tive alunos que nunca mexeram no 3D e acompanharam o Houdini, mas se você tivesse um fundamento mais sólido, né? Você iria fluir mais rápido dentro do Houdini. Isso que o Houdini tem todo um paradigma e uma maneira de pensar, né? Que vai exigir um certo estudo. Mas quando a gente pensa em outros softwares que são bem vizinhos aqui do Blender, né? No mundo 3D, a transição para os outros softwares, né? É rápida. Eu mesmo, quando eu comecei Blender, eu já tinha Maia, minha transição foi de dias. Então, em dias de trabalho, não foram nem semanas, né? Em alguns poucos dias, eu já estava modelando dentro do Blender, né? Eu já estava produzindo dentro do Blender cenas que eu estava usando oficialmente nos meus trabalhos, né? A minha adaptação foi muito rápida. E eu vejo alunos, né? Que daí fazem o oposto também, que é o que eu tenho como filosofia e eu sei que funciona, porque funciona para os meus alunos, que pegaram o Blender e agora estão em outros softwares, né? Para se adaptar em mercado, né? Tem mercados que eles querem entrar que o Blender ainda não tem alguma entrada. E eles conseguem crescer bem rápido nesses outros softwares. Não é por causa do Blender. É porque eles estudaram fundamentos. Aí o Blender permite você aprender o fundamento, né? Pela facilidade que ele tem na interface. Vamos colocar como interface, né? Mas é em teoria como um todo de software muito rápido, né? Então você consegue fazer esse crescimento de aprendizado e fundamento muito rápido, né? E no meu curso, eu tenho lá a teoria e a prática, né? As aulas teóricas é fundamento, né? Eu não sou o cara que explica como apertar botão, né? Eu sei que a quarentena aqui é um pouquinho mais receita de bolo, né? Então tem aqui, eu apresento uma cena para vocês fazerem e raramente eu justifico, né? No meu curso de Blender é um pouquinho oposto, né? Eu apresento o que faz cada coisa e a consequência é produzir uma cena, né? Então no meu curso eu tenho uma pegada bem diferente aqui da quarentena na questão teórica. Não daria tempo de apresentar teoria para vocês aqui na quarentena. Então essa teoria, se você quiser aproveitar isso da quarentena, você teria que, por trás dos panos, estudar o que é a extrusão, quais são os parâmetros extras da extrusão, né? O que é a técnica oficialmente em modelagem poli-by-poli, né? Quais são vantagens e desvantagens dessa técnica, nuances da aplicação da técnica, né? E isso no meu curso eu explico. Primeiro a técnica, né? Todos os fundamentos associados a isso, todos os fundamentos associados ao uso de ferramentas ou técnicas específicas e depois a gente vai para a prática, né? Alguns alunos, quando entram lá, falam Nossa, realmente não é só fazer a tarefa. Eu falei, não, você tem que entender primeiro como apertar o botão. Depois, né? Por que você está apertando o botão? Por que você vai tomar a decisão de apertar o botão? Então, depois você tem a consequência, né? Que é realmente fazer a tarefa. Então, eu acho que essa é uma dica não só, né? Para a galera que pensa em fazer o curso comigo, mas também na questão de como estudar, né? Você pode seguir a quarentena aqui praticando e criando a cena, o que é muito legal. Mas tem coisas que eu falo aqui que às vezes fica em dúvida, tipo a dúvida da Maria do Bevel, que é importante ir atrás dessa dúvida, né? Eu sei que eu respondi para ela aqui um pouco sobre o uso do Bevel e por que decidir fazer as decisões de visão do Bevel. Mas é isso que vocês têm que ir atrás também quando estão estudando aí ao longo da tua carreira. Começar a fazer perguntas do porquê. Por que o cara usou aquilo ali? Não é simplesmente aceitar ali como uma verdade. Ah, você está sendo um cara que está replicando uma receita de bolo, né? Mas se você trabalhar na área, você tem que ser um chefe de cozinha. E o chefe de cozinha, ele sabe dizer, putz, ó, eu sei que o cara fez aquela receita ali, mas ele pôs muito sal, podia ter posto um pouco mais de açúcar, colocar um pouquinho mais de coentro, ia ficar melhor. E para fazer isso, você tem que entender o fundamento. É o fundamento que vai te permitir você ter esses passos, né? E para isso também você vai ter que ser paciente, né? Às vezes um tutorial de meia hora, você vai ficar um dia estudando e tentando entender tudo o que o cara fez por trás, né? Que ferramenta ele usou, por que ele usou aquilo, por que deu problema. Vocês viram que o Bevel tem nuances aqui de decisão que eu tomei e o Bevel pifou, né? Eu mostrei como arrumar, mas tem muito mais por trás. Eu acho que o Bevel é o vídeo mais longo que eu tenho na turma. Acho que tem 25 minutos falando de Bevel, só sobre a ferramenta Bevel, né? Os nuances. Então, olha, uma ferramenta, né? Dá para falar muito tempo só sobre uma ferramenta. Então, estude em fundamentos. Pode ser um pouco mais chato, até a gente correr atrás do conteúdo, mas é super importante. E uma outra coisa, professor. Para mexer no Blender, para ser artista 3D, necessariamente precisa desenhar? Então, assista um podcast 1604 que eu fiz com a Gabi há duas semanas, tá? Está no canal do YouTube da escola. Que a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Do uso do 2D, do 3D para o 2D, né? Mas lá eu falo um pouquinho sobre isso. E não precisa. Mas você vai ser obrigado a aprender arte, né? Se você não é um cara de arte, né? Eu nunca fui um cara de arte. Eu sou engenheiro civil e cientista da computação. Só para isso que a gente entenda enquanto eu não venho desse lado. Não estou dizendo que eu não amo a arte, tá, pessoal? Pelo contrário. Mas eu nunca tive uma proximidade com a arte, né? Eu nunca desenhei. Mas vamos lá falar. Se você sabe fundamento de 3D e não sabe arte... Não estou falando de desenhar. Estou falando sobre a arte. A arte não é só desenho, né? Como é que você vai definir se está legal a luz? Se a composição está legal? Se a silhueta do personagem que você está fazendo está legal? Se... Tudo. Qualquer decisão que você tomar dentro do software aqui é arte. Né? Tipo... A blocagem é arte. A blocagem eu estou definindo forma do objeto. Isso é arte. Isso não é blocagem. Isso não é mover o objeto. Isso é arte. Então veja aqui. O 3D, né? Vamos... É talvez uma analogia legal, né? O 1D são os fundamentos do 3D. Os outros 2D é tudo 2D, né? Teoria de cores, teoria de luz, sombra. Tudo. Tudo que você quiser trazer desse outro mundo é 100% aplicável aqui dentro do 3D. Então, isso eu acho que é um mito gigantesco, né? Você... Olha qualquer... Vamos colocar no contexto do mundo 3D que todo mundo quando fala 3D pensa em filmes da Disney e filmes da Pixar. Eu sei que aquilo é um uso absurdo de ferramentas, mas alguém discorda do que os materiais produzidos por eles são arte pura, né? E daí entra não só uma arte na questão do 2D, mas uma arte na aplicação da ciência da computação, né? Olha lá o nome ciência da computação, né? Na aplicação da criação de ferramentas que permitem que artistas consigam fazer uso dessa ferramenta e fazer o que a galera faz, né? Então, a ciência é uma arte, né, pessoal? Não é... Eu acho que a arte... A gente pode generalizar um pouco mais, né? Tudo associado a uma ciência é uma arte também, né? Tipo, vai dizer que descobertas científicas aí da área da medicina não tem tudo a ver com a palavra arte também, né? Tipo, é algo maravilhoso, né? Mas quando a gente traz claridade aí pro contexto do que a gente vê, no que a gente conhece como mundo da arte, ele é o nosso braço principal aqui nas decisões que a gente toma da ferramenta. Como eu aprendi, né? Volte-mei a galera para... Ah, como é que... Aprendi arte. Eu falo que aprendi por osmose, né? Então, no começo eu me preocupava a estudar ferramenta, né? Até porque quando eu comecei lá em... Eu falo aqui, eu fico... Eu vou ficar com trauma de ficar fazendo essas brincadeiras. É quando eu comecei em 1999, tem aluno aqui que deve ter nascido bem depois disso, o acesso ao conteúdo era bem difícil, né? Então, os livros eram extremamente caros, né? E sim, antigamente tinha muito conteúdo que era por livro, né? Era pela internet, né? Então, eu estava no Maia 6.0 comprando o livro do Maia 1, porque foi o primeiro cara que deu tempo de escrever o livro do software. Mas eu tive um contato muito mais técnico no começo, né? Até pelo desconhecimento da necessidade da arte, né? Mas conforme eu fui evoluindo, eu acabei pegando a arte mais como uma necessidade do meu processo de trabalho, né? Então, eu estava trabalhando e não ficava bom. Daí eu ia procurar os porquês, né? Eu acabei de falar sobre quando você vê um vídeo de internet e se perguntar por que usa a ferramenta. E eu fui fazendo isso para a arte, né? Então, para a arte eu sempre fui aprendendo ela como um acessório, né? Um acessório ou como um auxiliar no meu processo de criação. Então, ah, não está ficando legal. Então, eu vou procurar referências. Daí nas referências apareceu um artista falando de composição, sobre enquadramentos, sobre tipo de câmera, sobre um pouco de teoria de cor. E eu sempre aprendi dessa maneira, né? É claro que depois de 15, 16 anos, vamos falar que eu não aprendi arte no comecinho da minha carreira, mas depois de um bom tempo, né? Fica bem mais fácil absorver conceitos de arte, porque daí você já vai amadurecendo artisticamente, né? Por mais que eu nunca estudei diretamente, né? Se a gente pegar aí 15 anos estudando um pouquinho de arte, você acaba amadurecendo um pouco, né? Mas mesmo assim, não é o meu forte, né? O meu forte é realmente a direção técnica, que tem mais a ver com o lado da ciência aqui, da área do 3D, do que necessariamente com a arte. Mas vamos lá. Mesmo você vai contratar o cara para fazer um sistema que vai gerar árvores para o Blender. Então, um cara que só programa, né? Vamos chamar a Ana lá da Miraluma, né? A Ana Fratos, ela é programadora lá da Miraluma, né? Está fazendo direção técnica daqui a pouco, logo. E como que um cara que vai programar a criação de uma árvore, né? Se ele não tiver um pouquinho de visão artística, né? Por mais que ele seja completamente nerd e não seja do mundo da arte, não que nerd não seja necessariamente arte, mas ele vai ser exposto ao mundo da arte. Não é nem que ele precise entender, mas ele vai ser exposto. Porque o cara que está pedindo para ele fazer o negócio da árvore vai desenhar a árvore para ele e falar está vendo aqui proporções, gostaria dessa opção, porque eu preciso disso. Esse cara vai ter contato com a arte, mesmo não entendendo de arte. Então, a arte é parte do nosso dia a dia aqui dentro. Professor, uma última pergunta. Eu gostei da pergunta do Evandro ali. Ah, não. A do RIG, né? A do RIG. O RIG entra no meu curso, tá? Eu tenho um módulo de RIG agora, tá? Nos cursos antigos, em que RIG é uma arte, tá? A gente não vai fundo no RIG, pelo menos não nesse momento ainda do curso, mas eu apresento ferramentas de RIG e RIG um personagem, tá? Para o novo módulo da turma, eu ainda estou criando as aulas do curso. No curso oficial, pessoal, de 24 semanas, a gente vê fundamentos. O curso tem módulos extras que vêm depois do curso, né? Então, como eu falei uma vez, meu aluno, sei lá as coisas, vai ficar vendo eu falar por um bom tempo, né? Então, depois dos fundamentos, né? Em que você vai ter aí suas... Praticamente seis meses comigo, a gente vai ver módulos extras, né? Esses módulos extras não foram criados ainda. Eu tenho tudo escrito com o Anderson, a gente está gravando, né? Então, tem escultura, visualização da arquitetura, tem renderização de produtos, tem o VFX, vou pôr como asterisco, porque o Blender está para atualizar o sistema de VFX nos próximos meses barra ano. Então, eu tenho medo de gravar um conteúdo agora e ele se desatualizar, né? E o que o Blender tem na área de simulação é ainda um pouco simplista. Então, VFX é algo que eu gostaria de colocar no curso. Eu já tive em todas as minhas turmas anteriores. Eu tinha VFX, né? Em que eu falo de simulações, mas o Blender ainda é um pouco bebê em VFX, né? Então, estou esperando decisões de como o Blender, né? Nos próximos meses eles já começaram a falar um pouquinho sobre o caminho do VFX, das simulações dentro do Blender. Então, é bem provável que o tema VFX vai nascendo no curso ao longo da evolução do Blender, né? O tempo de acesso ao conteúdo é de dois anos, então em dois anos, né? Provavelmente, e o curso vai se atualizando, né? Então, se eu lançar isso para o curso, né? O aluno vai ter acesso dentro desse período. E, por exemplo, agora o sistema de hair está sendo atualizado para a versão 3.2, né? Ele vai sair do sistema de partículas, que é bem antiquado, não é ruim, mas é antiquado, para um novo sistema, né? Então, o novo sistema de hair do Blender é bem provável que eu fale logo dentro do curso. Os outros sistemas eu vou esperar o Blender definir, né? Se for muito longo, eu vou gravar, daí de qualquer forma, no sistema antigo, mas se for num período mais curto, eu vou falar, tá? E de Hig também eu falo. Eu tenho, acho que dá umas 6 horas, 7 horas de conteúdo atual das turmas antigas, né, Anderson? Sim, sim. Por aí, professor. Em que eu apresento as principais ferramentas disponíveis para Hig, né? Desmistificando Blendshapes, Skin, como fazer Hig, o que são controladores, Constraints, né? Como preparar o início de um Hig, como fazer o Hig de um personagem, né? Que é o Revobot lá, que é um robozinho que eu criei para demonstrar isso. Então, sim, a gente explora. Ó, vou ser sincero, galera, que eu não sou um grande fã de Hig, né? Se você chegar para falar para mim, Vã, se faz Hig, eu vou falar, sim, faço, né? Quase todos... Eu não fiz muito personagem na minha carreira, mas grande parte dos personagens que eu acabei fazendo, eu Higuei, né? Na Miraluma eu Higuei já também alguns personagens no começo do ano passado. Não é o meu foco, né? Como diretor técnico. Mas, né, como eu sou o cara que está mais próximo à parte técnica, né? E o Hig tem uma exposição a lados um pouco mais técnicos, né? Eu acabo entendendo de Hig dentro do Mai, em especial, e dentro do Blender eu me adaptei bem fácil, né? Eu consegui evoluir relativamente bem no Higue do Blender. Mas eu não gosto de Higue, eu não gosto muito do processo, né? Eu não... Eu não me adaptaria a ser um Higuer, embora seja uma área muito legal, né? Depois que você vê o personagem animado, né? Para quem não entende o que é Higue, Higue é o processo de preparar o personagem para animação. Então, no Higue, você cria... Deixa eu abrir aqui o Revobot e mostrar para vocês no contexto de um... O que é um Higue? Alguém aqui não tem a menor ideia do que é Higue, pessoal? Pergunta do Darth Vader ali, sim, tá? Então, tanto... Aqui na quarentena, tá, pessoal? O objetivo da gente ter mais pessoas ali que são os nossos revolunos ajudando é para que quando comece a finalização todo mundo possa ajudar na questão artística, né? Então, se você tiver dúvida de composição, a luz não está legal, o material não está legal, você quer tentar alguma composição específica, a gente vai estar junto acompanhando vocês nesse quesito também, né? Não tem como fazer um curso de 3D ou uma quarentena de 3D sem a gente ajudar vocês na questão artística, né? E dentro do curso, esse acompanhamento também é bem próximo, né? A gente não fala só de 3D. Então, na evolução das... O que eu chamo de tarefa, né? Que a gente propõe no curso, nas cenas criadas no curso, a gente tem... Eu diria que grande parte da ajuda que a gente fornece aos alunos é mais associada à composição, mexer com tangentes, né? Coisas associadas à arte do que necessariamente a dúvidas técnicas, né? Na evolução da criação da cena. Deixa eu abrir o Revolvote aqui. É um personagem que eu gosto bastante. Eu tenho aqui... Eu vou trazer ele para dentro desse novo módulo de curso que eu gosto muito desse... desse personagem. Deixa eu pegar ele aqui. Tinha uma outra pergunta que você ia fazer, Anderson. Enquanto eu procuro o Revolvote aqui. Você lembra qual era? Lembro. Lembro sim, professor. Necessariamente, para estudar 3D ou arte num contexto geral, a gente precisa estar sentado numa mesa mexendo no computador ou a gente pode fazer isso no transporte público ou fazendo outras coisas também? Por exemplo, quando você está andando numa rua, você pode observar umas texturas, para depois estudar isso no computador e etc. No comecinho da aula de materiais, quando eu explico materiais, eu explico o que é o material do ponto de vista da luz, da vida real. O que é um material difuso, o que é um gloss, mas não do ponto de vista do material dentro do Blender. Do que é um material difuso na vida real, que tipo de superfície é essa? e quando eu termino esse módulozinho, eu falo para os alunos, inclusive nas turmas antigas eu sempre apresentei assim, que agora observe os materiais, o que eu acabei de explicar, com objetos que estão no teu dia a dia. Você consegue olhar depois que você entende o que é um material difuso, o que é um material gloss, o que é um material transmissivo, o que é um material translúcido, subsurface ketens, você consegue observar materiais que estão no teu dia a dia? É uma tampa aqui, você consegue falar que essa tampa é praticamente difusa, mas a luz atravessa ela, se eu olhar contra a luz aqui que tem uma luz na minha frente, a luz atravessa, então tem o subsurface ketens, o translúcido, mas ela também tem reflexos, então tem gloss, isso você pode fazer no teu dia a dia, e essa observação vai ajudar você a construir, porque você, algo muito engraçado, tem uma cena no curso que nunca ninguém acertou, que é, quais materiais compõem um ovo frito, é um ovo frito que não está perfeitamente frito, ainda ele está naquele meio mais líquido, um pouquinho mais aquoso, então ele tem uma característica difusa branco, ele tem brilhos, mas qual que é a melhor maneira de você deixar o ovo ali extremamente realista, se ele estiver bem frito, em que ele passa a ter uma aparência mais de pele, você adiciona um material de subsurface scattering, mas se ele ainda tem uma aparência um pouco mais aquosa, você tem que pôr material de transmissão, e isso é observação, você pode estar, você não precisa decidir isso no 3D, olha o que eu falei, eu falei pensando no material e você pode estar fazendo isso no dia a dia, então você vai fazer uma superfície de sujeira, você pode estar andando na rua e observando casas que estão com marcas, respingos, listras, trazer depois isso para dentro da tua arte, a arte é isso, pessoal, isso não é só 3D, isso é arte, é claro que para quem é arte 2D, é fácil levar um papel e desenhar no parque, para o 3D você vai ter que ter um notebook, vai acabar a bateria, daí você vai ter que sair correndo, ligar uma tomada, ver um pouco mais programática, mas eu já fiz isso de levar um notebook num parque e ficar tentando criar uma cena que eu estava vendo, mas foi uma vez só, foi legal, mas eu não fiz mais. deixa eu carregar o Revolbot aqui e mostrar para vocês, eu pedi aqui, alguém respondeu que não tem a menor ideia do que a RIG, pessoal? Outra coisa foi a Jéssica Rodrigues, a gente vai aprender um pouco sobre o UV, vai mexer um pouquinho com isso nas quarentenas. Não vamos falar de UV na quarentena, eu falo um pouquinho do UV mapping na primeira quarentena, a gente faz o UV, se não me engano, do corpo do cogumelo, e eu usei em mais alguma quarentena um pouquinho de UV. O UV mapping, na real, é uma técnica que pode ser bem, usar o UV, na real, usar algumas ferramentas de UV, e dependendo do modelo, varia qual é a ordem ou qual a ferramenta que você vai usar. Então, para essa quarentena, eu não previ nada que faça uso do UV. Se você tiver algo específico que você acha, você quer colocar algum elemento que você vai fazer uso do UV, você conversa com a gente, mas eu vou mostrar para vocês técnicas e materiais procedurais, os fractais, e se você quiser usar uma imagem para fazer tecido, como até o Anderson publicou hoje um personagem que ficou muito legal, eu vou mostrar o uso da aplicação de textura sem UV mapping, fazendo uma projeção automática. Mas, se você tiver qualquer dúvida e quiser fazer uso em alguma situação, daí a gente está ajudando no Discord de maneira individual, mas ele vai ser bem direcionado para o teu modelo. Galera, esse aqui é o Revobot, eu criei ele para o curso, eu devia ter usado mais ele ao longo das coisas, porque eu acho ele muito legalzinho. O RIG, pessoal, é a criação dos controladores e das regras de deformação do personagem para o animador. O RIG é um processo que acontece entre o final do look do personagem, da modelagem do personagem e o começo da animação. Ele fica no meio. E nesse momento você tem que definir o que o personagem vai fazer, que tipo de controle você precisa fazer. Vai espichar o braço, o braço vai poder tomar uma forma mais orgânica, vai piscar, vai mexer a íris, vai aumentar, diminuir a pupila, vai espichar o pescoço, tudo isso são decisões que tem que ser pensadas no processo de RIG. Então, o Revobot aqui ele tem controladores, isso é o RIG. Criar controladores para que o animador, olha que legal, consiga depois tomar decisões, olha lá, mexer o olhinho, eu posso fazer ele piscar, olho esquerdo, olho direito, eu gosto de deixar ele bravo, ele fica muito engraçado, bravo, deixa eu deixar ele bravinho. Ele fica com uma carinha muito boa quando está bravo. isso é o RIG. Olha que eu tenho controles que permitem deformar a geometria, inclusive fazer a expressão de boca, então dá para deixar ele com uma boca. E olha que eu estou usando só transformações, controle, não tem nada de difícil. O difícil aconteceu durante o processo de RIG na criação dos controles e tem o objetivo de facilitar o processo de animação para que o animador não tenha dificuldade em chegar em uma pose específica para o personagem. E daí o animador vai se preocupar com a parte difícil da animação, que é realmente fazer a animação. Ele tem que ter muita facilidade no processo de controlar o personagem para que tudo seja orgânico. o RIG é uma arte também, tá pessoal? É uma área muito legal. Olha lá, você pode controlar os dedinhos, então tudo isso aqui é RIG, né? Por que eu tenho esses controladores de dedinho? Para que facilite a vida do animador para mover os dedinhos do personagem. Então eu tenho parâmetros personalizados, são propriedades aqui, olha lá, propriedades específicas para que o animador se precisar, ele tenha o controle do dedo só mexendo no pulso. Ele não tem que clicar e vir para uma transformação, então tudo que ele vai fazer vai acontecer praticamente aqui dentro da viewport. Olha lá, rotacionar a orelha. RIG é uma área muito legal, eu não me adaptei a gostar dessa área, não por achar uma área ruim, é só questões pessoais, você vai se encontrar um pouquinho mais em uma área ou em outra, tá? Então, isso é RIG, pessoal. Quem nunca tinha visto um RIG mexendo assim ao vivo eu gosto muito da cara do Revobot bravo, fica engraçado, dá para deixar ele também com cara de bobo, como se tivesse pifado, daí você faz o olho ao contrário aqui. Ivan, por acaso, nas aulas a gente fala de Geometry Nodes? Sim, a gente já fala de Geometry Nodes em todo módulo praticamente a gente fala de Geometry Nodes, daí no módulo a gente previu no módulo 3 do curso, né, galera? Eu ainda estou gravando o curso, a gente tem tudo escrito em módulo 3, então a partir acho da décima aula ou décima, décima primeira aula do curso, a gente vai focar bastante em Geometry Nodes também, né? E não é Geometry Nodes tutorial, né, Anderson? É Geometry Nodes o que faz o nó, como pensar Geometry Nodes, o que é fields, o que é o grouping, como criar, ligar atributos de entrada, atributos de saída, né? Então é pensar Geometry Nodes, não necessariamente só a aplicação, né? A gente já tem umas 20 horas de Geometry Nodes só com os bate-papos, foram dois bate-papos que a gente já teve, cena do balão, se o professor quiser mostrar pra galera, e a cena das flores. Ah, a cena das flores, verdade. Essa cena aqui é uma cena, foi a primeira cena quando a gente começou a fazer a transição pros bate-papos ao vivo, né, em que eu improviso a cena. Então, por exemplo, essa cena aqui foi feita na improvisação, é tipo assim, eu não sabia que a cena ia começar, né? Tá mostrando. Tá mostrando? Tá no Blender ainda. Era pra ter saído, pra mim tá aparecendo aqui a flor, tá com delay só. Né, então, isso aqui faz parte do bate-papo com as turmas, né? Em que eu cheguei lá e falei, o que vamos fazer hoje? Eu dei uma opção, acho que era flor e mais alguma coisa, Daí, vamos fazer um campo de flores. E a gente trabalhou acho cinco semanas nessa cena, né? Então foram cinco encontros em que a gente vai do começo, eu fui do começo ao final, né? E tudo isso aqui é geometry nodes, né? Menos os troncos no fundo lá que é a escultura, né? Mas tudo aqui foi geometry nodes. A outra cena que eu gerei, se não me engano, foi... Se não me engano, não foi a do farol, né? Foi, farol, farol. Farol, que não é só geometry nodes, né? O farol aqui teve é... o uso de... Quer dizer, balão foi escultura, geometry nodes no farol, geometry nodes na ilha aqui pra gerar as pedrinhas e deformação da ilha, geometry nodes nas flores, mas teve bastante modelagem manual parecida com a da quarentena, né? A criação da casinha é exatamente o que a gente fez aqui na quarentena, né? Posicionar todos esses elementos na mão. Tanto que eu acho engraçado que a casinha, né? Pros meus alunos que acompanharam aqui a criação do farol, foi a coisa que eu mais esqueci de fazer. Eu fui fazendo tudo, fiz aqui essa planta aqui, fiz grama, fiz tudo e a casinha tava sempre meio esquecida no processo, né? E daí eu deixei ela assim, né? Eu não coloquei muitos detalhes. E eu recebi dois elogios da artista falando nossa, a casinha ficou muito legal. Eu falei, nossa, nem dei atenção pra esse negócio aqui, né? Mas ela funciona muito bem no contexto da cena, né? Então eu não sei se o Anderson lembra, mas eu não gastei nem dez minutos pra fazer a casinha, né? Fiz o telhado e acabou a casinha. Lembro. É aquela coisa de ver, né? Eu gosto de pensar quando você tá criando uma cena, você tem que criar no contexto da cena. Por que detalhar mais a casinha se eu ainda preciso detalhar outras coisas, né? Então eu fui evoluindo os detalhes da cena tudo de uma maneira um pouco mais uniforme, né? E quando eu comecei a finalizar a cena eu não senti necessidade, por exemplo, de melhorar o detalhe da casinha. Ela emendou super bem aqui com a cena, né? E se eu tivesse perdido uma hora fazendo a casinha talvez não tivesse adicionado detalhe nenhum, né? Então na quarentena aqui eu tô apresentando pra vocês modelagem amanhã a gente vai montar cena com um pouquinho de render mas eu sempre recomendo que é claro que você tá começando agora é legal se primeiro modelar e depois aprender render mas vocês já conhecem um pouquinho do processo enquanto você tá modelando você já pode estudar pelo menos luz, né? A luz vai definir sombras percepção de claro e escuro do objeto silhuetas vai melhorar bastante com a percepção da luz logo você pode fazer um estudo básico de materiais então ver a cena já num contexto um pouco mais final encontrar a câmera já começar a fazer uma blocagem da distribuição da tua cena antes de você detalhar porque às vezes você vai perder cinco horas fazendo uma casinha que vai ficar tão pequenininha que você vai ficar chorando depois que você vê o render final isso é super comum, né? você participa de um material fica três dias trabalhando dez dias trabalhando e quando você vê piscou o que você ficou dez dias trabalhando nem apareceu aconteceu comigo inclusive numa citação dessa tipo em várias eu cito uma citação recente mas é comum às vezes quando tá trabalhando em equipe você perde um tempão fazendo algo que quando é colocado na cena ele ficou tão pequeno ou passou tão rápido que você poderia ter modelado em dez minutos não em dez dias então sempre pense na produção do que você tá fazendo no contexto de como ele vai aparecer na tua cena pra tomar decisões se isso tá a próxima câmera esse cara eu vou caprichar aquele cara lá do fundo esquece eu vou deixar ele super simples ganhar tempo no que tá aqui na frente da câmera tem duas perguntas de Geometry Nodes e uma seria o que é o Geometry Nodes se é parecido com textura e etc pra que que serve e a outra é como descobrir os nodes antigos do Blender descobrir tipo mostrar os nodes antigos do Blender Geometry Nodes isso por conta da quarentena de Brigadeiro tá infelizmente se você tá acompanhando a quarentena do Brigadeiro você vai precisar voltar pro Blender antigo tá o Anderson tá até rindo ali porque que aconteceu eles criaram o Geometry Nodes eu já falo o que é o Geometry Nodes e eles decidiram que o Geometry Nodes não tava legal e simplesmente deram um reboot no Geometry Nodes e daí deviam ter chamado até de Geometry Nodes 2.0 então o que é apresentado na quarentena do Brigadeiro não é compatível com o Blender novo e não tem nem como adaptar é impossível adaptar usando aquela estrutura de nós nós mudaram de nome a ligação mudou de estilo então a maneira de fazer isso mudou por completo eu recomendo que você volte pro Blender 293 que vai funcionar o Geometry Nodes naquela estrutura e não é um Blender tão antigo assim estamos falando de um Blender de 5 meses atrás então é um Blender estável você vai poder usar ele tá na versão se não me engano o Blender 293 é uma versão LTS que é a versão estável eu posso ter enganado mas acho que é então volte pro Blender 293 pra fazer isso talvez seja legal até colocar um comentário ali no vídeo pra quem acompanha a quarentena ali do Brigadeiro pra adaptar isso pra nova estrutura vão existir decisões de Geometry Nodes em que seria melhor eu praticamente regravar aquele trecho porque não existe nenhum nó igual ao que tinha de maneira antiga e o que é o Geometry Nodes eu sempre falo que existem 4 maneiras de modelar aqui no Blender modelagem poli-by-poli que é o que vocês estão fazendo agora modelagem por subdivisão que é uma técnica que ajuda na modelagem de geometrias um pouco mais orgânicas não necessariamente orgânicas no sentido só personagem mas uma espaçonave por exemplo um carro eles tem formas que tem curvas e é muito difícil replicar curvas dentro dessa modelagem que eu estou mostrando pra vocês aqui na quarentena depois entra a escultura a escultura não há dúvida de que é a gente tem um controle artístico incrível e por último entra o que é chamado modelagem procedural olha que não é Geometry Nodes necessariamente é a modelagem procedural modelagem todo mundo sabe o termo mas o que é o procedural procedural é a modelagem através de nós então o legal desse sistema é que você tem um controle de histórico então na modelagem que a gente está tendo aqui na quarentena criou o Bevel criou e acabou se nunca mais mexe no parâmetro do Bevel na modelagem procedural se você criar um nozinho ainda não tem nó de Bevel dentro do Geometry Nodes mas se criasse um nozinho de Bevel dentro do Geometry Nodes você poderia a qualquer hora mexer no parâmetro de quantidade de divisões e raio do Bevel tá mas onde entra a modelagem procedural que é o que a gente vai falar amanhã vocês vão entender um pouquinho eu vou mostrar pra vocês o Geometry Nodes ele gera geometrias que são um pouco mais inteligentes por exemplo aqui nessa ilha eu usei o Geometry Nodes pra espalhar as gramas e as pedras as gramas estão nas faces mais planas então olha que eu só tenho a graminha as flores nas regiões que são mais suaves e eu só tenho pedras nas regiões mais inclinadas se eu trocar o terreno eu vou continuar tendo gramas só nas regiões planas e pedras só nas regiões inclinadas de maneira automática então a modelagem procedural é muito interessante quando você precisa fazer variações trocar uma geometria quando você precisa fazer geradores uma parte do corpo do farol aqui esse corpo principal do farol eu fiz essas pedrinhas por Geometry Nodes daria pra fazer manualmente? daria mas depois do ponto que você fez a estrutura do farol por Geometry Nodes você tem controle todas todas as ferramentas que você usou de modelagem estão disponíveis pra você então se quiser fazer um farol mais gordo com mais pedra com menos pedra mais alto mais baixo com pedra redonda com pedra trocar o tipo de pedra e colocar pedras específicas você pode então eu gosto de falar que a modelagem procedural faz a gente criar geradores então o que é um gerador eu não fiz um farol eu fiz um gerador de faróis que eu modifico parâmetros e posso fazer quantos faróis eu quiser é claro que nesse contexto o farol vai ficar parecido ele só vai ficar mais alto mais largo com mais pedra menos pedra mais divisão na horizontal mais divisão na vertical mas eu tenho controle pra fazer vários faróis diferentes nesse contexto de variação eu já tenho visto agora com a evolução de Geometry Nodes gerador de cidades gerador de muros e castelos gerador de casas gerador então olha que é um nó que gera casas claro são casas dentro de um estilo que foi pré-configurado dentro do Geometry Nodes mas varia num parâmetro você muda o tamanho da janela às vezes o estilo da janela tamanho da casa coloca um andar extra na casa muda o tipo do telhado isso está tudo configurado dentro do Geometry Nodes mas essa variação é muito interessante pra você criar cenas grandes com uma facilidade um pouco maior por exemplo eu faço um gerador de prédios então vamos comparar dois artistas diferentes eu uso Geometry Nodes o Anderson não por exemplo o Anderson usa mas vamos fazer uma comparação dessa maneira pra modelar um prédio vamos gastar o que? dois dias né Anderson? em dois dias o Anderson modela um prédio três dias em três dias talvez eu faço um gerador de prédios no Geometry Nodes eu gastei um dia a mais mas eu chego pro Anderson e falo Anderson se modela quinhentos prédios diferentes pra mim no Geometry Nodes eu consigo em um clique do mouse fazer quinhentos prédios diferentes o Anderson não vai entregar sozinho esses quinhentos prédios é claro que a minha hierarquia do Geometry Nodes tem que permitir essas variações inclusive em contexto artístico mudar o estilo do prédio mudar o estilo da janela mas isso olha que eu fiz um gerador eu não fiz um prédio então se você precisar modelar um prédio talvez seja melhor fazer na técnica de modelagem tradicional pra ter mais controle artístico pode ser mais rápido mas se você precisar fazer muitos prédios você pode começar a olhar um pouquinho na modelagem procedural e é nisso que eu vejo uma vantagem do Geometry Nodes para artistas porque você pode deixar de fazer cenários pequenos você pode passar a fazer cenários maiores então ele serve como uma ferramenta que permite o pequeno artista a entregar cenas que antes eram feitas só em produções de equipe se antigamente não tinha gerador de prédio você tinha que contratar 200 modeladores cada um pra fazer 3, 5 prédios diferentes pra depois distribuir hoje você tem a modelagem procedural que é muito forte no Houdini por exemplo o Houdini ainda é o software referência em modelagem procedural em que você vai fazer geradores absurdamente elaborados de prédios e vai conseguir preencher uma cidade inteira com prédios diferentes e o Geometry Nodes está vindo nesse nicho da modelagem ele ainda é BB ele é super recente muito poderoso já não é um recurso que de longe é ruim no Blender é absurdamente bom o Geometry Nodes dentro do Blender mas ele ainda está nascendo agora que estão vindo ferramentas de seleção de extrusão já tem extrusão dentro do Geometry Nodes mas ainda ele está crescendo ele é bem recente aí tem 6 meses em que ele realmente se firmou nessa nova versão depois ali do vídeo dos brigadeiros 6, 7 meses em que ele tem esse desenvolvimento ele vai ainda anos pra amadurecer em tudo que precisa mas por exemplo o novo sistema de hair ele já é procedural então vai se acostumando que todo o Blender vai virar nodal é um projeto chamado Everything Node tudo nós tudo nós dentro do Blender todos os sistemas dinâmicas vão ser migrados pra dentro do Geometry Nodes já tem uma galera falando sobre o sistema de rig virar Geometry Nodes então o Geometry Nodes vai ser o foco do Blender do futuro e aprender agora enquanto ele é pequeno vai ser fácil acho que ele está com 180 nós agora dentro dele daí você fala nossa mas já é difícil aprender não difícil aprender o Roudini que tem 5.800 então aprender o Geometry Nodes agora é tranquilo porque ele tem uma quantidade de nós bem restrito e conforme ele amadurecer agora ao longo dos anos ele vai ficar pesado então se deixar pra aprender pra frente você vai começar a ter que não é que vai ser necessariamente difícil mas você vai ter que aprender muito o nó então o teu tempo dedicação vai ter que ser maior num período curto de tempo você começar a aprender agora e acompanhando a evolução desse software você vai diluir o teu estudo pegar uma horinha por semana aprender Geometry Nodes você vai em dois anos você vai ter muitas horas de estudo de Geometry Nodes diluídas ao longo desse tempo então é uma ferramenta que com certeza como artista eu acho que é bom você começar a pegar e tudo é prática né professor por mais difícil que a ferramenta pareça eu acho que se a gente praticar um pouquinho insistir um pouquinho começa a clarear algumas coisas é só insistência eu sigo um artista em 1º de abril que eu nem me toquei que era 1º de abril ele colocou um stories lá dizendo que ele tinha o dom da arte e nunca estudou arte daí eu só entendi o contexto depois que eu lembrei que era 1º de abril depois ele postou a história dele do tempo de estudo e a dedicação enquanto ele abriu mão de algumas coisas para conseguir tempo para estudar e afins eu acho que estudar e crescer em uma área é paixão e tempo que você dedica a isso o dom na minha opinião está meio esquecido eu acho que se você sentar eu gosto de falar para os meus alunos se você for mais forte do que o campo magnético do teu sofá puxando para assistir Netflix aí você conseguir dedicar um tempo de estudo com certeza você vai evoluir todo mundo tem seu tempo sem pensar que às vezes uma pessoa evolui mais rápido numa área porque teve um contato um pouquinho melhor com matemática lá para trás você evolui um pouco mais rápido porque teve um pouquinho mais em outra área porque teve um pouquinho mais de contato com arte em outra oportunidade da tua vida então cada pessoa vai ter uma evolução mais rápida e mais lenta dependendo da área que entrar ou que começar a estudar mas no final se todos estudarem vão chegar no mesmo foco final então Josimar o Geometry Nodes está indo para isso até a comparação do Josimar eu nunca mexi no Cinema 4D é um software excelente ele é muito forte e tem ferramentas muito boas para Motion Graphics ele ainda é um queridinho para Motion ele tem ferramentas de simulação muito mais maduras do que as do Blender o Blender é bem imaturo em ferramentas de simulação alguns artistas que se me verem aqui não fiquem bravos comigo mas se a gente for comparar o Gene e o Blender é injusto então o Blender ainda ele ele não permite muito controle técnico e artístico sobre as simulações não é que ele não vai fazer uma simulação de fumaça eu fiz uma simulação de fumaça aqui nessa cena olha lá tem uma simulação de fumaça mas faltam recursos de controle o diretor não chega e fala faça um crie um portal qualquer para o Doctor Strange não vai vir um diretor de arte que vai pensar como é que ele gostaria uma equipe que vai definir como seria o portal do Doctor Strange e na simulação você precisa literalmente replicar aquilo ou às vezes estar junto com a equipe então a simulação dinâmica não é simplesmente como é na vida real joga vinho no copo no 3D existem regras o diretor vai falar putz eu quero que faça uma voltinha especial eu gostaria que três pingos caíssem para fora do copo isso significa controlar um processo que é dinâmico que é físico e esse controle não é não é como na vida real se eu falasse na vida real eu quero que o redemoinho do copo fique de uma maneira específica e que três gotinhas saiam do copo quantas mil vezes você vai ter que simular para que aconteça isso ou fazer a cena na vida real e a simulação do Blender ela não tem esses controles ainda maduros então não é que você não vai fazer uma simulação de líquido é que quando você precisa colocar essas regras para chegar no lucro artístico que você está buscando elas não existem essas ferramentas ou elas são imaturas ainda então mais uma vez não é que o Blender é ruim ou fraco nisso é que ele ainda nesse quesito eu acho que ele ainda é um bebê ele não teve o foco do desenvolvimento para amadurecer essas ferramentas comparando por exemplo com o Roudini existe uma quantidade gigantesca de ferramentas para permitir que isso aconteça para que você ganhe controle sobre um processo que é físico simulação de líquido fumaça por trás dos panos replica a realidade então ele para chegar no resultado da realidade é fácil mas quando você precisa adicionar detalhes artísticos no processo que são regras preciso que a nuvem no final tenha a forma do coração isso não é físico isso está adicionando magia e essa magia significa controle então você não vai ter isso muito ainda no Blender mas o que eu vi do sistema de cabelos e pelos que é o sistema de hair novo do Blender 3.2 ele vai vir para brigar com sistemas de produção não sei se o Anderson já viu mas o novo sistema de combi e pintura vai entrar um modo de escultura específico para o sistema de hair novo que funciona em Geometry Nodes que é muito legal eu vi sem querer semana que vem eu não acompanhei muito as novidades do novo Blender do 3.2 mas se todos os sistemas dinâmicos virem dessa maneira segure o Blender nos próximos 2, 3 anos eu diria para você quem foi foi a Maria que falou Maria não não foi entra no grupo do Whatsapp lá que vocês vão ter novidades tá pessoal estão conversando no chat entra no grupo do Whatsapp foi a Driza foi o Driza esse sistema do Hair vai abrir tantas possibilidades viu professor eu vi hoje na hora do almoço e realmente é muito bom é muito legal ele é muito maduro ele se comporta como se fosse uma ferramenta de produção o sistema atual do Blender ele é uma adaptação que está junto com o sistema de partículas ele não é ruim ele está longe de ser ruim mas mais uma vez quando a gente compara com os softwares atuais os softwares comerciais a gente percebe que ele ainda é imaturo em alguns pontos específicos que estão bem presentes já é bem maduros nos softwares comerciais eu acho que o sistema de Hair vai demorar um tempo para amadurecer ele não deve vir pronto para produção agora mas como o Blender tem um foco muito forte na animação em especial de personagens eu acho que a área de Hair em especial vai crescer muito rápido dentro dele então acho que esse nicho que o Blender está tentando pegar agora que é entrar um pouquinho no mercado da animação o Hair é uma amostra disso o primeiro sistema dinâmico adaptado para geometry nodes e que está vindo para mostrar que realmente é um software de produção nessa área também bom amanhã a gente vai usar geometry nodes para quem está curioso para fazer a fumaça se der tempo uma árvore e o terreno e daí vocês vão entender o contexto em que pode ser bem legal gerar alguns estilos de terrenos em geometry nodes passou alguma pergunta que a gente pulou aqui Anderson não não foi da quarentena da ovelhinha que é da da memorais ali isso para adaptar para o geometry nodes eu por mim eu adaptaria todas as quarentenas de volta para o novo blender eu já até comentei com o Anderson mas por enquanto eu estou na fase de gravação do novo curso que vai me tomar praticamente uma boa parte do ano então tem muita coisa a ser gravada no curso sejam os módulos fundamentais já está acontecendo a gente está na quinta semana então eu estou gravando toda semana as aulas da semana eu estou correndo para tentar ganhar um fôlego desse gravar aula para a semana mas eu estou alimentando o sistema na sexta-feira eu mostro um pouquinho para vocês como é que funciona o curso e como ele é organizado deixar todo mundo curioso até aí e quando eu sair daqui eu juro que eu vou postar foto do bolo tá pessoal dúvidas pessoal o Anderson o Anderson tem ali no teu no teu discord não tem Anderson o que? eu acho que eu te passei a foto posta lá posta lá a foto do bolo para mim daí a galera que está curiosa já pula para lá para o live pode deixar olha lá por exemplo isso aqui falando de geometry nodes algumas pessoas falaram que não tinham pensado dessa maneira em geometry nodes quando eu fiz essa cena aqui as flores tudo isso aqui que você está vendo é geometry nodes então essa flor é geometry nodes essa estrutura que está aqui da flor eu não lembro do cabo o cabo é geometry nodes também o cabo é geometry nodes a distribuição das folhas tudo é geometry nodes não fiz realmente nada por modelagem então o que eu tenho eu tenho um gerador de margaridas eu posso definir o número de pétalas se ela está aberta se ela está fechada o número desses pistilos o tamanho do centro o comprimento do galho quantidade de folhas e olha que se você perceber aqui eu tenho várias flores diferentes todas geradas na mesma estrutura do geometry nodes então você consegue claro dar um trabalho fazer uma estrutura de geometry nodes para fazer a flor mas depois você tem uma família de flores a partir daquela estrutura você pode criar as variações para você fazer uma família em que as folhas aqui são diferentes para algumas dessas flores que estão replicadas aqui na cena fechou pessoal acho que está todo mundo quietinho já está esperando Anderson postar no Discord vou postar já achei eu vou terminando a live também galera vou reunir o vídeo aqui compactar ele e subir no YouTube mas eu vou disponibilizar o link desse vídeo vou ver como ficou a live se vai ser preciso a gente fazer a troca se não o vídeo está gravado só que para subir por YouTube essa troca por mim acontece até amanhã de maneira emergencial para quem quiser estudar agora à noite eu vou gerar um vídeo que deve levar umas duas horinhas para conseguir subir ele hoje de duas a três horas daí eu posto o link para vocês poderem consultar o vídeo de uma maneira mais rápida se a gente fizer a troca no vídeo oficial do dia 3 lá do canal daí a gente informa para vocês no Discord fechou Anderson? fechou professor então nossa 11 da noite Ivan fala quem Anderson fica puxando assunto ainda daí eu vou falando a X-Ring aqui atrás não é diâmetro e nodes tá pessoal isso aqui é vida real não é imagem eu pendurei ela aqui eu estou torcendo para não cair as tranqueiras que eu fiz para ela ficar pendurada aqui ia ser bem engraçado cair tudo aqui fazer o maior barulhão ia me assustar mas então vamos lá galera bom descanso bons estudos aí vamos estudar amanhã para garantir que não aconteça de volta a gente já tentou hoje acontecer o problema das travadinhas mas amanhã é legal que flua super bem então boa noite bom descanso se prepare amanhã para geometry nodes e começar a montar a cena de vocês pessoal então já comece a procurar referências se vocês tiverem alguma cena diferente de como vocês imaginam montar que tipo de enquadramento de câmera você quer então está na hora de você começar a pesquisar um pouquinho também para amanhã começar a estudar a montagem da cena se der tempo a gente começa a falar um pouquinho de material e luz para vocês montarem a cena vendo já um pouquinho desse contexto bom descanso brigadão aí Anderson nós vamos precisar nós vamos precisar que a escola desligue a gente olha Anderson se a escola porque eu não estou com uma administradora então se a escola não estiver por aí a gente vai ficar cantando aqui por uma hora até voltar mas acho que consigo entrar aqui também boa boa acho que eu consigo encerrar por aqui Anderson então boa noite galera bom descanso se a gente ficar por aqui esperando só o encerramento da live para não ficar nós dois sumirmos aqui da tela eu vou conseguir por aqui Anderson de boa então bom descanso e até mais pessoal valeu Anderson obrigado obrigado professor obrigado galera